Meu nome é Márcia Ayres e estarei com vocês moderando esse encontro. Sejam todos bem-vindos. Como a Mariana já falou, o evento está sendo gravado, ficará disponível depois para quem quiser visitar ou compartilhar com alguns amigos. Então, eu convido o Fernando Fugunawa, nosso presidente da SBGC, para fazer a abertura oficial. Com você, Fernando. Obrigado, Márcia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí neste evento da SBGC. Sempre muito bom rever com os amigos aqui. Estou vendo a Lê Marcon, a Lúcia, a Rô. Quem mais aqui? Vamos ver se eu identifico mais alguém. Não estou identificando. Mas é um grande prazer para a gente estar recebendo vocês. Antes de mais nada, a gente queria, além das boas-vindas, para quem não conhece ainda, contar um pouquinho para vocês sobre a SBGC. A SBGC é uma organização social, sem diferentes lucrativos ou econômicos de âmbito nacional. E a gente organiza as atividades, pensando sempre em apoiar as pessoas, as organizações, a estarem aplicando a gestão do conhecimento. E também a gente visa a construção de relacionamento e a aprendizagem. E para a gente fazer isso, nossos diretores, diretoras, as equipes, embora sejam todos voluntários, mas são profissionais, especialistas nas suas áreas de atuação e são reconhecidos. E a gente busca, com isso, compor uma visão contemporânea da SGC e também proporcionar uma melhor experiência para o nosso associado, para o nosso cliente, por meio de networking, aprendizado formal, informal, compartilhamento de boas práticas, para a implementação e sustentação de gestão do conhecimento. E nossas atividades acabam girando em torno dessas três coisas, colaboração, aprendizagem e relacionamento. E, com isso, o associado tem diversos benefícios para que ele possa, cada vez mais, se engajar na temática de gestão do conhecimento, colaboração, educação corporativa, transformação digital, inovação. E as organizações também contam com esses benefícios. E o associado, aqueles que desejam, podem atuar na SBGC, aderir à cultura do associativismo. Então, ele pode ser um conselheiro da entidade, ele pode ser diretor da entidade, ele pode liderar uma chapa para a eleição da diretoria, liderar projetos, participar do programa de responsabilidade social. Então, quem não é associado ainda, mira a câmera aqui no QR Code, dá uma olhadinha lá na nossa página, vê direitinho os benefícios, vê se faz sentido se associar, fazer parte, de se juntar à nossa causa aí. E sigam junto conosco aí. E também queria fazer uma chamada aqui para vocês, para o KM Brasil 2021, que vai ser a 16ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento. Talvez é o maior ativo da SBGC, o congresso é onde a gente consegue reunir todos os setores, todas as áreas, todas as tribos da gestão do conhecimento. Então, tem o pessoal da academia, universidade, pesquisadores, especialistas, governo, setor privado, terceiro setor, todo mundo está lá, tem esse QR Code aqui, vocês vão direto lá para a página do KM Brasil para conhecer a programação, o que vai ter. E como é a versão online, a gente está trabalhando com essa ideia de programação estendida. Então, o congressista vai ter conteúdos não só apenas nos dias 14, 15, 16 de setembro, mas também antes disso e depois disso também, com conteúdos inéditos, ao vivo, para que vocês possam aproveitar ainda mais o KM Brasil 2021. Bom, com isso, queria desejar a todos um bom evento. Queria dizer também que esse evento faz parte dos projetos, iniciativas da diretoria de relações com o setor de saneamento que a gente está implementando nessa nova gestão, que são as diretorias setoriais, essa especificamente é do setor de saneamento, que é liderada pela nossa colega Marcia Aires. E sobre a temática, conhecimento, cultura, inovação, elas fazem parte das ideias que movem a SBGC. E a gente acredita que esse encontro é uma oportunidade de identificar, disseminar boas práticas de gestão da cultura, do conhecimento, alinhada a uma estratégia de inovação. Então, desejo a todos um bom evento. Participem, compartilhem também suas iniciativas de estímulo à inovação. E é isso. Vamos lá, Marcia. Obrigada, Fernando. Esse evento, nós estamos tendo participação da Copasa, da Embasa, da Corsã, Sabesb. Então, esse é o nosso objetivo, enquanto setor de saneamento, ajudar nessa relação entre as empresas de saneamento. Nós já tivemos um primeiro evento, que foi em abril, que foi o nome do evento, foi a importância da GC no setor de saneamento. Esse evento foi gravado, o vídeo está no YouTube, quem quiser assistir, fique à vontade, vai visitar nosso canal. E como diz o Fernando, a nossa intenção agora é ter mais encontros, onde tem outras empresas apresentando seus cases, suas boas práticas em relação à inovação. E hoje nós teremos aqui a Sabesb. Teremos três palestras, três apresentações. A primeira será com a Fabiana, Fabiana Prado, que é do Departamento de Prospecção Tecnológica e Propriedade Intelectual da Sabesb, que vai falar sobre o modelo estrutural da inovação da Sabesb. Na sequência vem o William, William Ramalho, que é do Departamento de Desenvolvimento Social e Humano da Sabesb, que vai falar sobre a cultura do empreendedorismo e inovação. E na sequência, a Valéria Angeli, ela vai do Departamento de Serviços Administrativos Integrados da Sabesb, que vai falar sobre a transformação da cultura organizacional na diretoria metropolitana e a importância do engajamento. Então, eu convido a Fabiana para estar apresentando. E só assim uma regrinha, cada participante apresentador terá 30 minutos para fazer a apresentação. Aí nós abrimos para perguntas e para troca de experiência. Se alguém tiver alguma boa prática, alguma dica em relação ao tema abordado, fique à vontade. Então, Fabiana, fique à vontade. E aí, um combinado, cinco minutos antes de faltar o tempo, eu fiquei de avisá-la, que está próximos ao final da apresentação dela. Fique à vontade. Obrigada. Márcia, já dando um recado aqui, tem algumas pessoas que estão me mandando no Rainbow da Sabesb e pedido para reabrir as inscrições, porque parece que fechou às nove horas, né? Eles estão tentando entrar e não conseguem. Então, depois que o evento começa, a gente não consegue alterar. Eles não estão inscritos? Eles não estão inscritos, eles estavam se inscrevendo agora. Então, se vocês quiserem, eu posso abrir o meu link para ele, para o pessoal da TX, para eles entrarem, se vocês autorizarem. Não dá. Cada participante tem um link diferente. Esse é só para o seu login. Ok. Então, deixa para a próxima. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse evento, né? Fiquei muito feliz da Márcia, pela Márcia ter me convidado. A Márcia é uma referência em inovação na Sabesb. Ela que era a cabeça do Prêmio Melhores Práticas, organizou tudo na Sabesb durante anos, né, Márcia? E foi assim, o Prêmio Melhores Práticas, na verdade, é a base, é o V0 do nosso Prêmio Empreendedor da Sabesb, que o William vai falar daqui a pouco, né? Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim, só que não está no modo de apresentação, né? Agora? Aí sim. Meu nome é Fabiana Rurato, né? Eu trabalho no Departamento de Prospecção Tecnológica e Propriedade Intelectual da Superintendência de PDI, de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Sabesb. Eu vou apresentar aqui, de forma resumida, né, o que a gente faz na TQs e a forma que a gente integra a inovação na Sabesb e dissemina isso para o mercado. Primeiro, assim, como a gente está fazendo um evento externo, né, eu queria apresentar o contexto da Sabesb no Brasil e no Estado de São Paulo, né? Nós somos uma empresa de economia mista, eu estou vendo aqui que tem bastante colaboradores da Sabesb, mas tem muitos internos, né? Então, é interessante apresentar alguns dados aqui. Então, assim, o governo do Estado é o nosso maior acionista, né? Nós atendemos o Estado de São Paulo em 375 municípios, né? 67% da população urbana do Estado, nós temos 28,5 milhões de pessoas, de clientes que nós atendemos. Nós somos a quarta maior empresa de saneamento do mundo, né, em população atendida. E a gente tem alguns agravantes, algumas dificuldades, né? A gente atende a região metropolitana de São Paulo, que é uma área super concentrada, né? No alto, na bacia do Alto Tietê, que é a cabeceira do Rio Tietê, ou seja, com pouca disponibilidade hídrica. Nós temos aproximadamente 140 metros cúbicos por ano por habitante, né? De disponibilidade hídrica. Isso é uma escassez, assim, de deserto, né? Então, a gente tem essas dificuldades para poder atender de forma, com qualidade, os nossos clientes, né? É só para apresentar aqui, a gente investe aproximadamente 30% do que é investido no saneamento no Brasil. Aqui a gente está apresentando o quanto que, quais são os investimentos, né? Ao longo do ano. Então, a gente teve um grande investimento, começou em 2014, 15, a gente tem subindo, né, linearmente. Em 2019, foram 5 bilhões de investimento. Em 2020, praticamente, o mesmo valor. E em 2021, as projeções de em torno de 4 bilhões de reais de investimento em empreendimentos. Nós temos a quarta menor tarifa, a sexta menor tarifa, isso significa que nossos processos são otimizados, né? E é bom destacar que, assim, a Sabesp é uma das únicas companhias públicas de saneamento que é autossustentável, ou seja, o recurso que a gente investe em saneamento é o recurso da companhia. A gente não depende do subsídio do governo. Só para apresentar aqui para vocês, nós temos... Quais são os nossos desafios e como a gente trabalha no saneamento, né? Então, essa aqui é a estação de tratamento do Cantareira, que é uma das maiores do mundo. São 10 milhões de pessoas que a gente abastece. Nós temos a estação de tratamento de esgoto do Baurieri, que tem uma capacidade de 16 metros cúbicos por segundo, que trata o esgoto de aproximadamente 13 milhões de pessoas. Eu estou apresentando isso porque é para mostrar que é um mundo, que é um país, praticamente, onde a Sabesp atua, né? A gente atende regiões muito maiores que a maioria de grandes países no mundo. A gente atende a cidade de São Paulo, né? Que é uma cidade, como eu havia falado lá atrás, ela está numa região metropolitana de 20 milhões de pessoas, né? A cidade tem aproximadamente 2, 10 milhões de pessoas. Atende a Baixada Santista. A gente tem essa realidade, né? A gente tem várias realidades dentro da Sabesp. Então, a gente tem a cidade formal e a gente também tem que resolver o problema de esgotamento sanitário, entregar água potável da cidade informal. A gente tem essa necessidade. A gente tem os nossos mananciais, pensando na região metropolitana, a grande maioria dos nossos mananciais estão localizados em meio urbano. Isso aqui é uma foto do reservatório Bilis. Então, aqui a gente está vendo aqui uma ocupação desorganizada, né? Então, a gente tem que trazer soluções inovadoras para poder coletar e tratar o esgoto dessa população, né? E isso é uma dificuldade muito grande. E, se você olhar aqui, esses são nossos mananciais para captação de água. Então, a gente também precisa manter a qualidade desses mananciais para que a gente consiga abastecer a nossa população com uma água de qualidade. Esse é um problema na Baixada Santista. São as palafitas, né? Onde, nas regiões de Manguesal. Isso é para mostrar, sim, as dificuldades que a gente tem para atender os nossos clientes, né? São as pessoas e o meio ambiente, né? E o que a gente precisa para poder... Por que a gente usa a inovação, né? Então, na verdade, a companhia de ensinamento, ela implanta a infraestrutura básica, né? Ela precisa otimizar a operação e manutenção dos processos, né? A gente precisa fazer a gestão dos nossos recursos. Nos outros setores, a gente precisa, nós, Sabesp, governo, prefeitura, sociedade, a gente precisa ter uma integração institucional. Nós precisamos ter políticas públicas de uso e ocupação do solo. Precisamos tratar os nossos resíduos sólidos. Se você olhar no slide anterior, na região de Palafitas, de Santos, esse é um grande problema, né? Precisa ter educação ambiental. Se a gente precisa reduzir a desigualdade social. Isso são ações que precisam ser feitas para que a gente consiga juntos ter um saneamento, conseguir atingir as metas de saneamento do Brasil, né? Então, assim, geralmente quando a gente vê na televisão, a gente olha assim e fala assim, ah, o saneamento está... Os índices de saneamento são baixos, mas tudo recai sobre a companhia de saneamento. E não é só a companhia de saneamento que tem que fazer o trabalho dela. Na verdade, você tem todo um ambiente do saneamento que a companhia é uma parte desse ambiente, desse ecossistema. E a gente usa essas ações, as ações de inovação, a gente considera como um acelerador para conseguir conquistar, atingir essas metas, né? Então, na implantação de infraestrutura, ter inovações para que a gente acelere esse processo. Agora, vindo um pouco para a nossa área, né? A área de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Sabesp, né? Então, quando a gente fundou, quando foi criada essa área, a gente trouxe a GEOP, né? Como consultoria para poder embasar o processo de inovação, né? E entender como que a gente ia implantar o processo na Sabesp. Então, foi feito um diagnóstico do saneamento no Brasil, né? Então, nesse diagnóstico, o que foi entendido, né? A gente sabe que nós, do saneamento, a gente é fortemente atrelado ao setor público. Ou seja, a gente precisa de financiamento, a gestão. A grande maioria das empresas são empresas de economia mita, onde o governo é o sócio majoritário. Então, isso é um ponto que tem que ser avaliado para que a gente consiga inovar. O setor é altamente regulado. Existe uma economia de escala, ou seja, os processos do tratamento, os processos de operação, são processos que, para você, para dar viabilidade, precisa ter economia de escala. E os investimentos são elevadíssimos, né? Existe uma baixa colaboração da cadeia do setor. Isso é uma coisa que a gente vem reduzindo aos poucos, mas isso ocorre. Existe um longo período de maturação das inovações. Ou seja, a gente precisa, nosso setor, nós precisamos provar, demonstrar que a inovação tem viabilidade. E as pessoas, os colaboradores, eles precisam de tempo para poder assimilar essa inovação. O predomínio é de inovações incrementais, ou seja, com baixo nível de inovação. E nós somos dominados pelo fornecedor, nossos fornecedores, materiais e equipamentos. A TX é a superintendência de pesquisa de desenvolvimento e inovação. A gente tem três departamentos, né? Que é o departamento de acervo técnico e normalização, o departamento de execução de projetos de pesquisa e o departamento de profissão tecnológica e propriedade intelectual. A união que os doutores, mestres e outras pós-graduações. Nós trabalhamos com open innovation. O que significa isso? Que a gente tem que ter, para trabalhar com open innovation, a gente tem que ter uma intensa interação com os diversos atores da cadeia, atores internos e internos, e fazer essa integração, né? A gente precisa ter esportes orientados, integrados, para poder entrar no processo com ideias, com projetos, né? E depois o resultado é um percentual, um pequeno percentual desses processos que entram, os projetos que entram no processo. E nem sempre os projetos são viáveis. Isso é importante dizer que, assim, processos não viáveis, projetos não viáveis, mas é importante divulgar, porque você não replica depois. Isso é um resultado positivo, né? E tem que ter uma gestão do ecossistema de inovação. Então, é a forma que a gente trabalha com a inovação da Sabesp. Outra forma que a gente organiza a inovação é na régua da inovação. Essa régua foi uma régua que foi criada na Sabesp. É uma régua que é de entrada de tecnologias, né? E onde cada tecnologia se desenvolve, onde cada inovação, onde a gente apresenta, né? E escalona a inovação. Então, assim, primeiro, são os TLRs aqui. Então, os TLRs, na verdade, apresentam o grau de inovação, a maturidade da inovação. A gente trabalha em pesquisa básica e aplicada. Geralmente, a pesquisa básica e aplicada, ela é feita com universidades, institutos de ciência e tecnologia, os ECTs, né? Então, a gente tem muita parceria com a FAPESP, com diversas universidades estaduais e privadas, né? Com a Arcesp também, que a Arcesp é um grande fomentador. A gente também, com algumas empresas privadas que precisam fazer algum desenvolvimento, então, a gente atua com elas na pesquisa básica e aplicada. A gente faz desenvolvimento experimental. O que significa desenvolvimento experimental? Significa que aquilo que foi desenvolvido na pesquisa básica e aplicada, num protótipo de bancada, aplicada, ele tem que ser desenvolvido para poder levar para a indústria. Isso a gente trabalha também. E onde a gente, onde 90% dos nossos esportes são aplicados é na fase de teste, piloto, validação e qualificação. O que significa isso? São tecnologias de mercado que a FAPESP ainda não testou e a gente traz para fazer testes. Para quê? Para que a gente consiga estabelecer indicadores. A gente primeiro faz a viabilidade técnica, econômica, modelo de negócio. Quando no modelo de negócio a gente vê a forma de aplicação da FAPESP, na viabilidade econômica, a gente coloca, verifica o quanto isso pode trazer de retorno para a FAPESP. E mais, quando eu falei de indicadores, significa que quando eu for contratar lá na frente, nessa hora aqui, nos testes, que eu vou ver os indicadores para, por exemplo, contratar para o performance. Olha, essa tecnologia aqui, ela me traz um retorno tal, eu posso fazer a contratação para o performance. É nessa fase que a gente traz todos os indicadores e permitas, até para construir um termo de referência para poder fazer a contratação. Deu viabilidade técnica, econômica, a gente apresenta para toda a companhia, não só a companhia, mas também outras companhias de ensinamento, para a disseminação. A gente coloca a Vale da Morte aqui, que essa fase, vou me experimentar, é a fase mais difícil, onde morrem as tecnologias que foram desenvolvidas na pesquisa base. Nós trabalhamos em todo o ciclo do saneamento, então, desde a captação dos recursos hídricos, tratamento, distribuição, avaliação com cliente, então, a parte de marketing, coleta, tratamento de esgoto, e, além disso, a gente trabalha com as áreas que estão transversais ao processo core da Sabesp, então, gestão corporativa, legislações, tecnologia de informação, regulação, eficiência energética, IoT, marketing, então, essa fase, a gente, esse aqui é a área, são as áreas que a gente trabalha com inovação. Temas específicos para inovação, onde a gente consultou, foi consultada a empresa como um todo, para achar quais são os problemas, as demandas que a Sabesp precisa para poder inovar, acelerar os processos, então, estão focados em recursos hídricos, coleta, transporte, tratamento de esgoto, tratamento de água, clientes, adução, reservação, distribuição, eficiência energética, automação, e é um ponto, um tema muito importante que a gente usa, está trabalhando muito, é o tema de economia circular, onde já tem projetos que estão em implantação, eu vou passar rápido aqui, depois a apresentação vai ficar disponível, aí depois vocês podem entrar em contato, que eu dou um pouco mais de explicação sobre os temas. É importante, esse slide é importante, porque, assim, para que a gente consiga trazer soluções inovadoras para a Sabesp, a gente tem que apresentar os problemas, a gente tem que apresentar as deficiências que a gente tem, a gente não tem que apresentar as soluções, até a gente, eu não coloquei aqui, tem até um slide, assim, que a gente mostra, por exemplo, um local que está totalmente congestionado, né, e geralmente a gente pergunta, ah, qual que é o problema aqui? Todo mundo, na hora de colocar o problema, ele fala assim, ah, está faltando semáfora, ah, está faltando políticas públicas, organização do processo, do trânsito, né, e na verdade, quando a gente fala isso, a gente está falando da solução, a gente não está falando do problema, então, assim, a gente tem que aprender a apresentar o problema e apresentar os dados, porque se a gente não apresentar isso, a gente nunca vai ter soluções inovadoras para poder resolver os nossos problemas. A gente tem diversas barreiras para a inovação, né, uma delas é a baixa tolerância às falhas, as pessoas estão resistentes à mudança, o que significa isso? A gente tem medo de mudar e a gente tem medo de errar, isso é, e para você inovar, a gente sempre, a gente tem que estar aberto a erros, eu até comento o seguinte, que quando a gente vai inovar, a gente tem que ter um grupo, para um grupo, inovar um projeto, a gente tem que ter um grupo participando, porque quando você divide as responsabilidades, o erro é menor, porque todo mundo ajuda no processo, né, e você consegue apresentar o projeto e dizer o seguinte, a gente falhou, mas a gente viu os pontos que a gente falhou, a gente vai corrigir o rumo. Outro ponto é que os desenvolvedores e fornecedores têm uma visão muito restrita de tecnologias, né, eles estão muito acostumados ao C, 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 C e C e V e levar o problema do C, C, do que existia, para o novo projeto, e isso é uma coisa que a gente precisa mudar muito no nosso setor. Outro ponto, né, em função até das nossas condições sociais no Brasil, que a gente fala assim que a gente tem o voo da galinha, né, a gente melhora muito economicamente e de repente a gente tá. E isso faz com que os nossos colaboradores, os nossos profissionais de saneamento, eles vão, eles têm que buscar outras áreas, né, e a gente perde muita capacitação, muitas pessoas capacitadas. Então, assim, a gente tem, hoje, a gente vê que a gente tem baixa mão de obra capacitada. Isso é importante para poder, é um gargalo que a gente tem para a inovação. Como eu falei, né, novas tecnologias, diversas tecnologias estabelecidas, né, a gente tem medo, né, de testar coisas novas, né. As tecnologias devem ser compatíveis com as diferentes realidades sociais brasileiras, como naquelas fotos, naqueles slides anteriores que a gente mostra as diversas realidades do Brasil, né, do estado de São Paulo também, e a gente, o que, isso aqui diz o seguinte, olha, para cada, para cada local, a gente tem que apresentar uma solução que atenda as características daquele local. Não adianta eu colocar uma solução de aço e inox, por exemplo, no local, que a gente sabe que daqui uma semana vão levar tudo, aquilo lá vai ser roubado e ele poderia atingir, poderia ser uma solução para aquela demanda, só que a curto prazo, então a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Outro ponto é essa integração entre academia e indústria, isso a gente precisa encurtar, hoje ela está muito distante, então a gente precisa integrar mais, trazer as soluções da academia para que a gente possa utilizar a indústria e o contrário também, a academia tem que entender quais são as necessidades da indústria, eu falo indústria porque eu olho essa BESP, quando eu olho, por exemplo, uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, eu tenho que olhar como a indústria, não tenho que olhar como apenas uma estação de tratamento que tem os seus processos, é uma indústria que ela tem que ser autossustentável. A questão da tropicalização das tecnologias, a gente tem uma dificuldade tremenda, porque o nosso fornecedor, ele acha que a gente tem que se adaptar para as funções dele, não o contrário, ele tem que entender que os nossos processos, que ele tem que atender as nossas demandas, que atender os nossos processos, então ele tem que conhecer muito bem da situação, das características da empresa de saneamento, e todas as soluções que estão importadas, tem que ser testadas e adaptadas para as características do estado de São Paulo, sociais, culturais, que nós temos aqui. Outra coisa também, quando a gente traz tecnologia de fora, a gente tem que ter representantes nacionais, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer a manutenção e a operação com tecnologias que estejam de outros países, porque a gente não tem peça de deposição, a gente não tem profissionais capacitados para poder nos dar assessoria quanto à manutenção daquele equipamento ou produto de outro país. A gente tem muita dificuldade em adquirir tecnologias proprietárias, ou seja, uma tecnologia que tenha patentes, só uma empresa produz aquela tecnologia, então a gente tem dificuldade nas nossas compras em adquirir esse produto. E a gente tem um ambiente muito burocrático, pensando em inovação, a gente não pode durar um ano para contratar ou formalizar uma parceria de inovação, isso depois já não é mais uma inovação, então esse é um problema que a gente tem aqui, uma dificuldade que a gente tem para inovar. A questão é a legislação brasileira que é muito nova, e nós, por exemplo, na nossa empresa, a nossa empresa ela é muito focada em empreendimento, então a gente precisa que tenha olhares dos nossos jurídicos, dos nossos executivos, olhar para a inovação para poder flexibilizar essa questão das compras e incorporar a legislação de inovação na Sabesp. E isso é uma dificuldade porque nem tudo é regulamentado, como é muito novo, nem tudo está regulamentado, então a gente tem muitas dúvidas. Agora a questão de fomento, a gente tem aumentado muito os nossos investimentos, os nossos recursos dedicados à inovação, então nós começamos em 2011 com 1,4 milhão de reais, hoje a gente está em 20,5 milhões, em 2020 foi disponibilizado 20,5 milhões de reais em investimentos, nós temos aqui algumas fontes de fomento, então por que a gente apresenta isso? Nós precisamos ter uma carteira de projetos de inovação muito consolidada porque existe muito recurso no mercado, então assim, a gente vê o BID, a gente vê o BIRD, a gente vê a FINEP, a FAPESP, agora a gente tem a ARCESP, então tem muito investimento para inovação, o que a gente precisa é ter uma carteira estruturada e consolidada de projetos de inovação. E aí, a gente precisa estar muito bem organizado internamente para que a gente construa essa carteira. Então assim, o primeiro que eu queria apresentar para vocês é o projeto, é o fomento da ARCESP, na verdade é um fomento, não significa que é um fomento, significa que 0,05% da nossa receita operacional líquida, que é em torno, hoje é em torno de 7,4 milhões, o ano passado 7,4 milhões, para o preço ciclo tarifário de 2021 vão ser 45,6 milhões nos 4 anos do ciclo tarifário dedicados para PDI, ou seja, a gente tem que investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou seja, é um dinheiro carimbado, é um recurso carimbado para a inovação, isso é importante para poder alavancar a inovação de empresa, isso foi um pedido das universidades, a gente apresentou isso para a Arcesp, a Arcesp gostou da proposta, a gente trouxe isso com base nos programas de incentivo dos outros setores, de energia, petróleo, a Arcesp gostou, apresentou, teve uma consulta pública, as universidades solicitaram esse recurso, e aí a Arcesp resolveu atribuir esse percentual na tarifa. Um outro momento que nós temos é a FAPESP para pesquisa básica e aplicada, a gente tem dois projetos, dois convênios com a FAPESP, um para pesquisa básica e aplicada, outro para desenvolvimento experimental, então o PT com as universidades para pesquisa básica e aplicada, que é importantíssimo, a gente tem diversos produtos que foram desenvolvidos e estão na fase de desenvolvimento experimental, que são importantíssimos, para que serve a pesquisa básica e aplicada? A gente ouviu muito assim, ah, gente, você ficou fazendo pesquisa básica e aplicada, isso não é importante, a gente precisa testar a nova tecnologia, tem muita tecnologia que não foi desenvolvida no mercado e isso a universidade ela ajuda muito, principalmente em processos, por exemplo, para tratamento de lodo, tratamento e algum tipo de disposição, então, por exemplo, para a disposição, pensando em indústria cimenteira, tem outros projetos, por exemplo, para redução de perdas, a gente... Juliana, oi? Cinco minutos, Juliana. Ok. Então, são dois projetos Topesp, 20 milhões de reais, o segundo, que é do PIP, que é para desenvolvimento de novas tecnologias. Nós temos o projeto da FINEP, agora eu vou falar rapidinho, a FINEP é uma agência reguladora, que quando você apresenta projetos de inovação, eles têm recursos de fomento subsidiados, com taxas de juros muito atrativas. O BID, o BID a gente tem dois projetos, que é o projeto de cooperação técnica não reembolsável, o projeto GT, agora o BID, ele coloca sempre um componente de inovação nos empreendimentos da Sabesp. Nós temos a revista DAE, a revista DAE é uma revista que é super importante para poder disseminar os projetos técnicos científicos que são desenvolvidos no ensinamento. Todos os nossos projetos são projetos que têm que ter sigilo para poder preservar as informações que tem que ter da Sabesp. A gente registra todos os nossos softwares, tudo o que é desenvolvido, criado dentro da Sabesp, a diretriz é registrar para que depois a gente dê qualquer melhor forma de explorar isso ou deixar em domínio público para o mercado poder produzir isso para poder ter mais concorrência. e aqui eu vou apresentar um pouquinho a nossa carteira de projetos. Então, por exemplo, a gente trabalha, eu citei o nosso projeto de economia circular, então a gente tem um projeto de economia circular na EF de Franca, onde qual que é a diretriz básica desse projeto? Maximizar os resultados, minimizar nossas depesas. O que a gente está fazendo lá? A gente está fazendo uso beléfico do lodo, então são cercagem térmica, uso para agricultura, o gás do lodo como combustível. A gente está transformando uma estação de tratamento de goto em uma estação de recuperação de recursos. Tudo o que é produzido na ETA só vai ser olhado como recurso, não vai ser mais recurso ou resíduo. É assim que a gente pensa, por isso que a gente pensa assim, olha, ETE, isso que eu falei ETA é ETE, como indústria, aproveitar tudo que é possível. Então, a gente está produzindo biogás, a gente vai ver a melhor forma de aproveitar o biogás, gerando energia, gerando biometano para o carro, o lodo de agricultura, a água, o efluente tratado, a gente vai usar, a gente já usa para reuso, a gente tem um desmível na saída da ETA, a gente vai aproveitar para produzir energia com turbinas, as nossas estações de tratamento de goto têm um espaço enorme, a gente vai colocar fotovoltaicas para gerar energia, sempre pensando o seguinte, eu vou otimizar o meu processo, produzir mais recurso, aproveitar mais o recurso, e sempre pensando em energia, produzir mais do que o consumo, a forma de eu aproveitar, aí é uma forma de um modelo de negócio. Então, aqui eu coloquei, combustível de veículos, uso biogás para o processo da ETE, para poder explicar esse lodo, geração de energia elétrica, injeção de biometano na rede de distribuição de gás, geração térmica de energia térmica, distribuição por caminhões, sistema de cogeração, secagem do lodo com energia solar, o potencial hidráulico, fazer energia com potencial hidráulico, e a energia com fotovoltaica. Esse aqui é o que a gente já tem lá, é o biogás como combustível para veículos, nós temos o secador de lodo de radiação solar, onde a gente produz lodo para agricultura, sabés fértil, temos água de reúso, e aí agora o próximo passo é otimizar o processo e produzir mais recursos. O outro projeto é o sistema de correlacionador de ruídos, onde a gente desenvolveu na pesquisa básica aplicada, agora está no desenvolvimento experimental, sistema de correlacionador de ruídos, então é um equipamento, o correlacionador é um equipamento para a detecção de perdas, os correlacionadores são todos importados, o valor que a gente tem de mercado hoje é 300 mil reais, a gente está conseguindo desenvolver um correlacionador junto com a universidade e algumas acertadas no valor de 50 mil reais, ou seja, um sexto do valor, isso a gente vai conseguir ampliar isso, disseminar isso mais para o mercado. Tem a bancada virtual também que é para poder calibrar os correlacionadores já existentes, porque toda vez que vai calibrar tem que mandar para fora para poder calibrar depois, demora um tempo, então esse é um projeto que a gente está trabalhando. E o sistema de oxigenação do Rio Pinheiros, vou passar rapidinho, vou só citar, a gente está estudando, implantando, já está no termo de referência para implantar uma etodemonstração, que significa, é uma etosperimental, onde ela vai ser focada para testes de tecnologias, porque a gente não consegue testar tecnologias inovadoras no ambiente que a gente tem de tratamento de esgoto das nossas etes, ela vai ficar em paralelo aos nossos processos. Nossos biofiltros, biofiltros para poder reduzir os odores de estação de tratamento de esgoto, tem um projeto para implantar esgotamento ao vácuo no litoral, que é importante, porque reduz o processo, a implantação do custo de implantação da coleta e tratamento em áreas planas. O outro são jardins filtrantes para tratamento de esgoto, é um processo alternativo para as áreas isoladas para tratamento de esgoto. Filtro de margem, isso aqui é uma tecnologia já conhecida na Alemanha, nos Estados Unidos, onde a gente está trazendo para cá para poder melhorar a captação à água bruta e reduzir a quantidade de lodo, melhorar a nossa qualidade de água bruta, isso faz com que a gente tenha uma água de melhor qualidade, possa estender a capacidade das nossas plantas, aumentar a capacidade das nossas plantas. E é isso, gente. Passei rapidinho, mas se vocês quiserem depois mais informações, eu vou deixar meu e-mail estar aqui, fico à disposição. Obrigada, Fabiana. Cumpri o prazo com uma brilhante apresentação e o pessoal está ainda insistindo que querem entrar mais pessoas, eu não sei se o Fernando consegue abrir novamente, Fernando, mas vai ficar gravado e disponível, como disse o Fernando, ele colocou o endereço aí no chat do YouTube do canal da SBGC. Então, abrimos agora para perguntas. Quem gostaria de fazer a pergunta, fique à vontade. Alguém? Fabiana, posso perguntar alguma coisa? Fabiana, a Sabesp, ela investe em alguma aceleradora? A Sabesp tem uma aceleradora própria em São Paulo, Rio, Minas? Tem alguma parceria com alguma aceleradora de startups? Nós só investimos com a FAPESP, esse também aceleradora, a gente tem aquele projeto do PIP e FAPESP de 20 milhões de reais, que são 7 milhões de cada um na primeira e segunda fase do PIP, que é para o desenvolvimento experimental, e mais sempre, que é só da Sabesp para poder fazer o desenvolvimento para a industrialização. Então, esse é o, é a fonte que a gente incentiva as startups. A gente está desenvolvendo agora uma plataforma de Open Innovation e vai ter um módulo para poder integrar, disseminar os projetos da startup e integrar algumas startups internas de outros países com as indústrias nacionais para desenvolver o mercado brasileiro. Agora, a aceleração é só esse projeto com a FAPESP. Qual é a relação que a Sabesp tem em benchmarking com as outras empresas de saneamento? Olha, assim, até é legal essa pergunta porque a gente recebe muitas empresas, a gente tem alguns memorandos de entendimento, ou protocolos de intenções para a gente é só o nome que muda. Com algumas empresas, então, com a Sanepar, com a Corsan, com a Copé, com PESA, com a Companhia de Saneamento Distrito Federal, com a Distrito Federal, Comparência de Saneamento de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco, com a Copasa, que é Minas Gerais, Sanepar, Paraná, então, assim, a gente tem muita integração com eles, eles nos visitam sempre para poder, para a gente apresentar os nossos, a forma que a gente faz inovação, além disso, o BID, ele usa a Sabesp com benchmarking para as Companhias de Saneamento da América Latina, então, a gente apresenta esse processo agora, a gente recebeu um especialista de Highland que fez um trabalho com o processo de inovação que a Sabesp tem para poder disseminar, sistematizar o nosso processo, colocar isso no papel e disseminar para as empresas de saneamento da América Latina. O BID fez esse investimento para que a gente fosse um benchmarking estruturado do BID para poder depois replicar o nosso processo. Assim, a gente está ajudando bastante, né, e aprendendo também, porque não é só, a gente não sabe tudo, né, e tem muitas ideias que a gente traz de outras companhias também para poder melhorar os nossos processos. eu tenho uma pergunta aqui da Fabiane, ela pergunta como é a pressão pelos resultados? Nem toda pesquisa gera resultados satisfatórios ou rentáveis, há uma pressão que toda pesquisa gera economia ou rentabilidade? sim, isso é, e assim, isso é importante essa pergunta, porque quando a gente olha, assim, a gente apresenta os projetos para os nossos executivos, né, que a gente ouve muito, assim, qual que é o retorno que eu estou tendo para a Sabesp? Isso é, para a inovação é muito difícil apresentar, porque quando você testa, faz uma inovação, né, testa uma inovação, você desenvolve uma inovação, você tem um período, né, um período de médio a longo prazo para poder começar a ter os retornos, né, e esses retornos, às vezes, eles não são tangíveis, né, você tem a questão cultural, tem a questão de você estar desenvolvendo as capacitações técnicas internas, tem os retornos financeiros também, tem a questão da replicação, então, por exemplo, o projeto de Franca de Economia Titular, ou de Beneficiamento de Biometano, a gente escolheu quais são os potenciais pontos de replicação, só que para você conseguir replicar esse processo, você tem que rever todo o processo existente para o tratamento de indivíduos nas estações que são viáveis para a replicação, então, assim, o retorno, ele é fora para chegar, né, mas tem a questão também de reconhecimento externo da Bolsa de Valores, então, se você é uma empresa inovadora, se você faz projetos de inovação, o mercado sabe que a gente está caminhando para sempre melhorar os nossos processos, então, você tem algumas pontuações a mais, né, na questão de investimento, então, é difícil mensurar, né, quanto que a gente está tendo de retorno com as inovações que a gente faz, né, mas a gente sabe sim que quando a gente testa uma tecnologia, a pergunta é, quanto isso está trazendo de retorno para a empresa, né, então, a gente criou alguns indicadores, mas são indicadores mais macro, e a gente coloca assim, olha, essa tecnologia, ela tem viabilidade técnica, econômica, e ela tem um potencial de trazer esse retorno para a empresa, mas é potencial, a implantação desse escalonamento é mais difícil de se obter, né, e até a questão das falhas, né, as falhas, a gente tem que entender que se a tecnologia não funciona, ela falhou, tem que explicar, tem que apresentar isso para os nossos, para todos, para todos da tabela, dizendo o seguinte, olha, ela falhou, não é para replicar nesse momento, vamos entender porque ela falhou, será que o problema é a tecnologia, será que o problema é que a gente não adequou as nossas instalações para poder testar essa tecnologia, isso tem que ser relatado para que a gente corrija o rumo. Bom, temos mais perguntas aqui, do Charles, a Sabesp disponibiliza alguns espaços laboratórios específicos para as universidades dentro da empresa, como funciona a interação e intercâmbio de conhecimento dos funcionários com os pesquisadores na prática? Essa é uma pergunta que para mim e para o William, eu estou vendo ele aqui na minha casa, a gente não tem nesse momento laboratórios para as universidades, o que a gente tem é, a gente leva os universitários, a gente possibilita levar os universitários para as nossas plantas, nossas estações de tratamento de água, nossas estações de tratamento de esgoto, que esse hoje seria um laboratório, quando a gente implantar a etidemonstração, esse vai ser o laboratório, por exemplo, para estações de tratamento de esgoto, porque vai ser um espaço dedicado para ter esse desenvolvimento de novas tecnologias, hoje que a gente tem são as nossas estações e as nossas instalações, e para que a gente consiga fazer essa parceria, a gente tem que fazer um acordo de cooperação com as universidades, para poder fazer essa integração entre universidade e indústria. Obrigada. Temos outra pergunta agora do Marcos. A Sabesp tem laboratório e equipe de pesquisa? A Sabesp tem laboratório próprio para a equipe de pesquisa em tecnologia de inovação? Outro ponto. Para Open Innovation, como fica a divisão de royalties entre a Sabesp e a startup? A Sabesp tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento e inovação que é dedicada, que é a RGIS, mas além dela, a gente fala assim que nós somos apoio para fazer a inovação da Sabesp como um todo. Quem faz inovação é a área fim, é a área apoio. Todo mundo tem a possibilidade e potencial para fazer a inovação. Quando a gente fala de laboratórios, hoje os nossos laboratórios são as nossas instalações, as nossas ETAs, as nossas ETAs, os nossos centros de controle, os nossos estudos, as nossas áreas de marketing. Esses são os nossos laboratórios que é o nosso dia a dia para que a gente consiga fazer inovação. O fomento é importante, então a gente tem recurso dedicado à inovação. É lógico que a gente precisa integrar mais, a gente está construindo, a gente está aprimorando os nossos processos, a gente está numa fase agora de integração entre as áreas. Então, acho que essa é uma resposta. A outra, qual que é a última, Márcia? Questão de Open Innovation. Como fica a divisão do Royals entre a Sabesp e a Startup? A gente ainda não tem resultados de projetos envolvidos com startups. A gente tem alguns projetos envolvidos com empresas parceiras que ainda não estão sendo explorados, mas isso é algo que a gente já está construindo. Nós vamos ter um plano diretor de propriedade intelectual na empresa que vai dar diretrizes de como a Sabesp deve explorar os resultados que são desenvolvidos com o recurso da empresa. A gente está em fase de desenvolvimento. Bem, temos mais uma pergunta. Alguém quer fazer no microfone? Continua pelo chat? Então, está bom. O Edivar, em referência à propriedade de patentes, se um funcionário cria uma inovação de um software e patenteia em seu nome, a própria Sabesp pode contratar esse software? O funcionário da Sabesp que desenvolve software, qualquer patente, ele é de propriedade da Sabesp. não é de propriedade do funcionário. Ele é autor da patente ou do software, mas como ele está sendo desenvolvido no âmbito da Sabesp, é de propriedade da Sabesp. E que quem tem direito de explorar é a Sabesp, não o funcionário, porque ele está sendo pago para poder desenvolver o produto. Então, ele não pode explorar essa solução ou tecnologia desenvolvida. E se a gente pode comercializar dele, não. Mais alguma pergunta? Aqui pelo chat acabou. Alguém quer fazer? reservamos também um espaço de dez minutos para vocês na plateia agora poderem trocar experiência, dicas, alguma boa prática em relação a esse tema da Fabiana. Alguém quer aproveitar essa oportunidade? Trocar sua experiência? Temos uns dez minutinhos. Oi, pessoal. Bom dia. Eu me chamo Fabiane. Eu sou gerente da Universidade Corporativa da Kazan. Mas vou explicar que na nossa empresa, aqui na Kazan, eu fui chamada para assumir essa gerência ano passado. e o objetivo da diretoria, com o meu convite, era justamente implantar, começar a desenvolver um setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Claro, a gente acaba abarcando muitas outras atividades. O setor não é só disso. Seria criar um setor dentro da Universidade Corporativa. E desde o ano passado, a gente está em discussões, a gente fez uma política. Até agora, não foi aprovada ainda a criação do setor, mas está em discussão. E o conselho de administração da empresa é que aprova a criação do setor. E até a pergunta que eu tinha feito para a Fabiana antes tem relação com isso, porque o conselho de administração estava muito preocupado sobre que tipo de pesquisa a gente vai financiar, vai abarcar. Não foi nem aprovado ainda o setor e eles já estavam preocupados que a gente patrocinasse ou investisse em pesquisas que não vão dar resultados. pesquisas que não terão resultados práticos, já estavam preocupados também com a questão de patente. Então, está sendo criado vários empestilhos antes mesmo da criação do setor. Então, a gente ainda está nessa fase de demonstrar para o conselho a importância da criação desse setor e o quanto isso vai ter de retorno positivo e benéfico para a empresa. Então, a gente ainda está nessa fase de implantação do PDI. Muito bem, obrigada. Mais alguém quer compartilhar uma dica? Uma boa prática? Uma experiência? Eu vou deixar a minha para depois, né? Ainda tem mais gente aí para falar. Não tem, Marcia? Aí depois eu falo, porque eu acho que tem mais a ver com ilha, porque tem a ver mais com RH e com pessoas. Ah, legal. Mais alguém? Só uma... Opa. Desculpe, só uma coisinha. Fabiana, a Sabesp teve ou tem ou já teve algum tipo de caixa de sugestões onde funcionários poderiam dar sugestões de inovação? Existe isso? Existe. Na verdade, assim, a gente está bem aberto a receber todas as sugestões, né? Mas a gente, o William, vai apresentar o Prêmio Empreendedor aqui onde a gente a Sabesp e os funcionários, eles apresentam as ideias deles, são sugestões estruturadas, né? O William vai apresentar de forma mais organizada e com mais informações e detalhes, né, William? Ok, é. Ele vai abordar esse tema bastante, né, William? Mais alguém quer compartilhar uma boa prática, uma experiência? Deixa só, o Márcio, assim, aquela questão do software, né, que perguntaram, assim, se o software foi desenvolvido com recursos da Sabesp, ele não pode explorar. Agora, se ele desenvolveu com recurso próprio, não utilizou recursos da Sabesp para desenvolver, e aí, assim, ele pode comercializar, só tem que atender as regras de contratação da empresa, né? E não pode ser na área que ele atua, tem que ser uma empresa, isso aí tem que atender as regras de contratação da empresa. Então, isso, ele tem que verificar no site da Sabesp, na regulação da Sabesp. Chegaram mais duas perguntas, Fabiana, acho que são as duas últimas do nosso tempo, tá bom? Então, vamos lá. A Demilson, em relação ao lodo da Ete, que hoje é disponibilizado em aterro, tem algum projeto em andamento? diversos, diversos projetos, né? Eu falei do projeto de Economia Circular de Franca, tem o projeto da MT, né, de edificação por plasma, né? Onde você pega o lodo, você seca o lodo, depois você transforma ele numa pedra, parece uma pedra, né? E você reduz em 2% o nível de umidade do lodo, onde você pode usar ele como agregado. Tem os projetos de secagem, né? Depois de utilizar, que a gente tá fazendo em Franca, mas em outras situações também, que é o de utilizar na agricultura. Tem, a gente tá estudando diversas formas de melhor, de redução da produção do lodo, né? Quando você utiliza, por exemplo, hidrólise, então, é melhoria dos processos internos, onde você tem, você consegue desaguar melhor esse lodo, e aí, com essa, com a hidrólise, você deságua, você tem que, você gera mais biogás, aí, pra você, pra hidrólise, você precisa de mais energia, então, você tem que produzir energia com esse biogás, e aí, sobra muito mais energia, onde você pode secar depois do lodo, por exemplo, na região metropolitana, que não é um lodo, o esgoto não é, é, prioritariamente doméstico, né? Você tem esgoto industrial, então, você não pode colocar na agricultura, então, tem diversas ações, eu tô esquecendo de várias aqui, eu tô, só colocando algumas que estão, e que me veio à mente aqui agora, assim, tem diversos projetos que a gente tá estudando pra poder utilizar esse lodo como um recurso, não como um resíduo. Bem, e a outra, a última pergunta, desse bloco, João Batista, quais são os critérios pra eleger sugestões, ideias que possam ser utilizadas? Esse é o tema do William, né? É, o tema do William, mas, assim, a gente tá desenvolvendo uma plataforma de Open Innovation que é pra poder receber as sugestões de atores fora da Sabesp, né? De saneamento de fora da Sabesp. Isso, assim, é algo, assim, que a gente teve um pitch, a gente, o pitch, a gente teve muito sucesso, mas a gente quer aprimorar essa forma de receber tecnologia de fora, ideias e tecnologias. Então, vai ser implantada uma plataforma de Open Innovation da Sabesp, né? onde a gente vai receber ideias, soluções, tecnologias de mercado, tecnologias de mercado interno, externo, né? Fora do Brasil, pra que a gente consiga, pra que a gente abra mais a Sabesp pro mercado e a gente consiga receber, seja mais ativo em relação a recebimento de novas tecnologias. Eu tenho, na hora que você falou de resíduos, na hora que você falou de resíduos, eu achei muito engraçado, você pariu, tá tendo muito envolvimento de GC, inovação na área de sustentabilidade, de meio ambiente, tem muitas empresas, inclusive, que estão querendo certificações da ISO, né? Tem que cumprir lá um parágrafo todo em GC, em práticas, universidade corporativa, tudo na área de sustentabilidade e do meio ambiente. isso tá vindo muito forte também, né? Sim. E, assim, a gente tá recebendo, não só da Sabesp, né? A gente tá recebendo outras empresas, por exemplo, empresas na área de petróleo, gás, né? Que eles vêm conversando com a gente e a gente vai, a gente tá fazendo parcerias pra poder verificar a melhor forma de utilizar o nosso biogás, né? Por exemplo, pra injeção na rede. Que isso é uma meta que eles também têm que atingir. Então, não é só uma pressão interna que a gente tem também. A gente tá recebendo várias outras empresas pra poder viabilizar esses nossos projetos, né? Então, é pressão interna também. Isso é excelente pra que a gente, pra inovação, né? Bom, eu acho que tem, seria legal continuar, mas ainda temos mais duas apresentações, né? Faremos um novo encontro no segundo semestre, em agosto, né? pra gente poder compartilhar mais essas inovações. Então, eu agradeço a Fabiana, agradeço as perguntas, e gostaria de, então, passar pra segunda apresentação, né? Convidando o William Ramalho, que vai falar sobre a cultura de empreendedorismo e inovação. Lembramos, cada palestrante tem 30 minutos, abrimos depois 10 minutos pra perguntas e 10 minutos pra troca de experiência. William, seja bem-vindo. Bom dia, me ouvem? Sim. Tá bom, Márcia, me ajuda, fique à vontade, se precisar avisar aí, faltam 5 minutos, tá, William? Pode entrar aí bem formal, bem tranquilamente, tá bom? Valeu. Primeiro, bom dia a todos e a todas, obrigado aí pela disponibilidade, né? Obrigado Fabiana, Valéria, né? Por compartilhar aí o painel, Fernando, Márcia, pelo convite, né? Por participar aqui, poder compartilhar um pouco do que a gente faz no dia-a-dia, né? Eu acho que isso é uma das coisas gostosas que a gente tem na parte profissional, quando a gente pode dividir, ouvir, receber contribuições, e acho que é isso que move a evolução contínua, já que a gente está falando principalmente em inovação aqui, né? Mas eu quero destacar que eu encontro muitos amigos aqui, Principalmente da Sabesp, né? E eu fico sempre tendo as pessoas da Sabesp aqui, né? Deixando muito aberto aí essa preocupação de que a gente tem um acesso lá na área, não só por meio de congresso, de fóruns, mas saibam todos, vocês sabem disso, né? De que a qualquer momento que a gente possa falar sobre o nosso trabalho lá na Sabesp, que as portas estão abertas lá para a gente fazer qualquer troca interna aqui também, tá? Mas eu vejo amigos aí de fora da Sabesp também, O meu mestre, coach aqui, Paulo, também está conectado aí, o André, com o trabalho em parceria conosco nessa linha do empreendedorismo, da inovação, né? E algumas outras pessoas aí de fora. Já notei, Fabiane, seu contato aqui, que você sendo aí gerente da Universidade Corporativa aí da Casam, a gente pode buscar aí uma troca aí, um relacionamento de conhecimentos que acho que é uma parte relevante de objetivo e de desejo aqui de um congresso desse, não é isso, Fernando e Márcio? Acho que esse networking ele é bem interessante, tá, Fabiane? Então, vamos buscar esse contato aí todo, tá? Bom, então só para a gente, antes de começar a apresentar, vou compartilhando a tela aqui com vocês, aí Márcio, me ajude a dizer se aparece, se está tudo certo, por favor. Está aparecendo aí para vocês já, né? Sim, está aparecendo. Então, vocês perceberam aí, notaram que boa parte das perguntas que vocês acabaram fazendo aí para a Fabiana, né? Ela fez menção à exploração disso aqui nessa palestra que a gente vai trazer, né? Da mesma forma que algumas coisas que vou trazer por aqui, ela vai replicar na apresentação da Valéria, né? Então, a gente tem essa conexão desses assuntos todos, né? Porque a gente tem as especialidades quando a gente fala no assunto aí inovação, né? A gente tem o ecossistema de inovação, né? Que ele tem que estar preparado, ele tem que ter um framework pronto para isso, né? E esse ecossistema, ele passa por uma série de áreas, de lideranças da organização, de atores, sejam internos ou externos, né? Então, é por isso que, por que eu estou dizendo isso? Eu vou trazer uma parte que está relacionada à contribuição dos colaboradores, né? E como que os processos de gestão de pessoas podem contribuir para envolver os colaboradores nesse ecossistema de inovação, né? A Fabiana falou muito da parte de metodologia, né? As técnicas de inovação, a Valéria vai trazer também esse ecossistema com enfoque para a diretoria metropolitana, né? Então, vai ter um trabalho de engajamento muito relevante, mas muito alinhado com o que a gente conecta como objetivo central para a organização. Acho que esse é o ponto que a gente procurou costurar aqui para que tenha essa sensação, né? E aí, por que eu estou dizendo que é um pedaço disso, né? Porque como práticas de gestão de pessoas, a gente sabe que quando a gente fala em inovação, eu posso ter diversas frentes de atuação que elas vão contribuir de alguma maneira com esse ecossistema de inovação, né? Desde a aprendizagem, então, aí, quando a Fabiana traz aí a Casano, uma área de educação corporativa, né? Que vai trabalhar essas questões. Eu sou gerente aqui também da Universidade Empresarial Sabesp, então, tem toda uma parte de aprendizagem que esteja conectada a assuntos que levem a empresa a uma condição de inovação, de transformação. A gente trabalha do ponto de vista de capacitação, de habilidades, de conhecimentos, enfim, se for possível nesse sentido. A gente utiliza isso como uma possibilidade de que as pessoas possam contribuir em processos, né? Uma das perguntas que foi feita, acho que pelo Roberto, se eu não me engano aqui, a história das caixinhas de ideias, né? Então, um dos projetos que eu trago aqui é um prêmio que é similar a isso, que é o Prêmio Empreendedor Sabesp, mas temos uma série de eventos aí que acontecem na organização. O Campeonato de Operadores é um que provoca inovação na área operacional, que eu não vou detalhar ele aqui, mas é um evento que a gente acabou de lançar o ciclo desse ano. A Márcia é uma das precursoras em relação a esse assunto quando ela atuava lá na Sabesp, né? A Márcia tem um carinho grande por esse projeto e ele extrai muitos frutos, inclusive, da cadeia de operação da organização, né? E isso a Valéria continua tocando aí junto também com a diretoria de sistemas regionais e a equipe dela nesse processo muito relevante para a empresa. Mas, enfim, isso para dar um ponto de fundo de que o enfoque na minha apresentação é a contribuição dos colaboradores para esse processo de inovação. Quando a gente fala em relação à contribuição dos colaboradores, acho que é importante, e aí que estão os pontos que a gente vai falar sobre a cultura organizacional e quando a gente fala da contribuição dos colaboradores, é muito importante que a gente fale sobre a provocação de um ambiente propício a uma cultura, um ambiente que tem uma cultura propícia à inovação, às questões desse ecossistema de inovação. A partir dessa abordagem aí um programa que estimula e que provoca os empregados a contribuírem com esse processo de inovação a partir das suas ideias. E aí um trabalho que é mais recente nosso, que a gente tem uma conexão muito forte com a Ágora Fabiana, atuando nesse sentido, é pegar essas ideias dos empregados e ver como que a gente pode contribuir para aperfeiçoar, para trazer outros interlocutores, e aí sim a gente conectar isso com uma inovação tecnológica que entra no método que a Fabiana trabalha muito bem. Eventualmente, vislumbrando até um novo negócio para a empresa que faz parte da estratégia da organização. Tem uma área cinzenta nesse espaço, que é o que a gente está buscando aqui, que é como a gente apoiar essa conexão. Então, hoje a gente está trabalhando no modelo de lab, que é o que a gente vai trazer aqui para vocês, que ele é colaborativo, ele acontece nas instalações como a Fabiana trouxe da própria organização, de debate, eventualmente trazendo pessoas de fora que possam contribuir para esse processo, mas pode ser que nessa busca que a gente faça a gente encontre a necessidade de alguns espaços, Fabiana, de testagem, de prototipagem na organização. Mas esse é só um ponto de fundo para a sequência que a gente vai trazer e vamos lá então para a sequência. Bom, nós não estamos falando nada diferente de qualquer outra organização, qualquer outro contexto, então sempre gosto de trazer um pouco de ponto de fundo e falar por que vocês fazem dessa forma nessa BESP. E a gente está vivendo um ambiente socioeconômico que as organizações, seja de setor publicado, setor público, elas estão passando e com as variáveis que afetam esse contexto. Então a gente está falando de um mundo hoje que é uma ciência e uma tecnologia que avançam vertiginosamente. A gente viu aí a questão das vacinas, sem qualquer discussão de julgamento da forma como isso aconteceu, mas houve uma velocidade que nunca vimos antes em relação a esse aspecto da ciência, da pesquisa. A tecnologia, a gente sabe o quanto se deu conta nesse movimento todo a partir também da pandemia, de ida para teletrabalho, para home office, as redes internas, então o quanto esse avanço tecnológico permitiu que os negócios se perpetuassem mesmo nesse período, se mantivessem nesse período, e muito fomentado a tecnologia pela indústria 4.0. Então entra aí o conceito de inteligência artificial, eu vi aí o Carlinhos aqui no grupo também, que é um colaborador da Sabesk, que participa, inclusive, de um dos laboratórios falando aí sobre inteligência artificial, machine learning, a gente tem as questões de big data, cultura de tomada de decisão baseada em dados, então tudo isso está tomando conta do ambiente de negócios, um ambiente, um cenário de mercado que a gente fala aí do VUCA e do BUNY, que na essência tudo o que a gente pode falar dos dois é que tem um nível de complexidade muito amplo, acelerado por essas questões da evolução de ciência e tecnologia principalmente, por uma economia 6D, quer dizer, que sai do material, então ela parte por uma linha de desmaterialização, disrupção, digitalização, desmonetização, então a gente convive com muitas coisas que não são no nosso ambiente concreto ali como a gente aprendeu muito tempo, eu pelo menos que sou de uma geração mais antiga. Um grau de exponencialização, as coisas a partir da tecnologia evoluem muito rapidamente, ela tem uma evolução exponencial e as empresas que são exponenciais também são as que têm conseguido sobreviver nesse mercado, 5G chegando para potencializar ainda mais tudo isso, mas também com um olhar um pouco aqui que a gente fala sobre as questões do nosso globo aqui, TRS, as questões sociais, ambientais, e aí no conceito da sustentabilidade anterior falando do financeiro e hoje numa linha mais avançada quando se fala no ISD, substitui esse financeiro pela governança, ou seja, não é mais só o negócio em si, a lucratividade, mas é o quanto o negócio afeta todo o ambiente onde nós vivemos aqui também. Então, isso é desafio para a organização, a pandemia, que é uma diversidade e para a Sabesp em especial o advento marco legal do saneamento que ele traz condições de negócio que a gente precisa atender, precisa atuar que ele traz tanto oportunidades como desafios para esse nosso cenário. Então, tudo isso leva a uma condição de que nós temos, isso é um gráfico que eu gosto bastante, que ele tem fonte da Deloitte, ele traça aqui um eixo das mudanças, o quanto de mudança a gente pode ter aqui na nossa sociedade e em qual tempo isso pode acontecer. E aí a gente observa no gráfico quatro instâncias aqui, a tecnologia, as pessoas, os negócios, as organizações e o aspecto político, o poder público aqui em si. Deixa eu só pegar o laser aqui para ajudar no apontamento. Então, o que diz esse gráfico aqui? A tecnologia é a que mais muda com a velocidade cada vez mais rápida, então, ela sempre chega na frente, a tecnologia muda. Então, nem sempre as pessoas estão apropriadas disso, mas via de regra, por mais que a gente tenha algumas críticas próprias, inclusive, de falar eu não consigo me apropriar de tudo isso, mas as pessoas são relativamente rápidas e atas. Elas percebem essas mudanças tecnológicas e no espaço de tempo elas conseguem absorver isso e trazer para o seu dia a dia, principalmente. Mas quando a gente vai levar isso para a organização, por questões estruturais, ela leva um pouco mais de tempo também para chegar na organização. E quando a gente fala em políticas públicas, aí ela tem um tempo muito maior de asseminação de tudo isso, e essas políticas elas mudam após anos e muitas vezes essas políticas ou quase sempre elas vão impactar esses modelos de negócio. Por que eu trago isso aqui? Quando a gente vai falar da inovação e principalmente inovação a partir das pessoas, é o desafio de pegar esse eixo central, que são os indivíduos aqui relativamente rápidos e hábeis, mas fazer se apropriar cada vez mais rápido dessa tecnologia para levar para a organização e acelerar também as mudanças das organizações. Então, isso fica cada vez mais claro que é provocando as pessoas, gerando uma cultura de inovação que a gente vai conseguir fazer essa conexão da tecnologia com as organizações, deixando as organizações mais céleres, e aí as políticas públicas ao longo do tempo vão ter que se adequar a isso. E a gente fala desse contexto aplicado à Sabesp, estamos junto com todas as empresas, mas a Sabesp tem a sua peculiaridade, é uma empresa que atua em mais de 370 municípios, dispersos geograficamente, e agora com marco legal com uma possibilidade de uma dispersão ainda maior, é responsável por 27% de investimento em saneamento básico que fica no Brasil, atende a esse monte de gente do ponto de vista de água aqui, 27 milhões de pessoas abastecidas com água, 21 milhões com esgoto, e que tem uma dualidade de atuação, quer dizer, uma empresa, às vezes a gente vai a alguns fóruns, nem todos sabem, mas é uma empresa que tem o seu majoritário governo do estado de São Paulo, que tem as suas políticas públicas, tem a sua parte de governança, que a Sabesp tem que atender a isso, mas por outro lado tem o acionista que está no mercado, na Bolsa de Valores de São Paulo ou de Nova Iorque, e a gente tem que atender também, gerar valor para esse acionista. Então tudo isso gera desafios adicionais a esse contexto todo que a gente já colocou para você. Então isso reforça a ideia da inovação, da necessidade dessa inovação, estarmos atentos a todos esses ambientes, esses cenários, essas variáveis e nos adaptarmos a isso. Então faz sentido falar sobre a cultura organizacional, que não trabalha aqui na nossa organização, é uma cultura no desenvolvimento disso que busca a inovação e o foco em resultados, a questão dos objetivos. Então esse é o objetivo cultural da Sabesp. Então tudo que se faz pensando em cultura é para cá que a gente quer caminhar, uma empresa que tenha uma capacidade de inovação e que tenha foco em resultados, com as suas características especificamente, porque senão fica muito aberto a gente falar sobre isso, então quando a gente fala em inovação, para que gere rapidez, crescimento, novos conhecimentos o tempo todo, a gente está falando de lifelong learning, que é utilizado ao longo de toda a vida, que tenha uma condição, preservando a governança, mas que consiga correr um pouco mais de riscos, aumentar o seu apetite para alguns riscos, e que visa benefício para a previsão de mercado de futuro, ou seja, ela está no ambiente a partir do marco legal que ela tem que pensar em mercado futuro também para manter a sua perpetuidade nos negócios. Do ponto de vista de foco em resultados, a gente está falando em produtividade de planejamento, uma clareza de metas, de objetivos, processos com meritocracia, com controle de desempenho organizacional ou pessoal, mas sempre buscando uma produtividade para fortalecer a sua posição no mercado no que já é atuado. e isso traz, que a gente tem trabalhado bastante na organização, a ideia da ambidestria, que o mercado tem falado bastante, como que a gente constrói uma organização que ela consegue eficiência operacional, manter bem, cada vez melhor do que ela já faz, mas ao mesmo tempo ela observar essas oportunidades do mercado e conseguir atuar nelas. Esses são os desafios da cultura que a gente vem trabalhando com um método para isso, que está em linhas gerais, que é um método que passa, nós fizemos um diagnóstico em 2019 para identificar esse caminho que a gente quer percorrer, que a gente quer seguir, a partir desse caminho que a gente quer chegar a ele um processo de sensibilização, de envolvimento das áreas, desde a alta liderança da organização e nós estamos no meio desse processo para chegar em todas as camadas e aí a Valéria vai trazer de que forma que ela tem trabalhado isso na diretoria metropolitana, que tem sido bem interessante também, e aí leva algumas questões que precisam chegar a uma capacitação para que a gente possa incorporar todos esses movimentos, essa capacitação, esses conhecimentos novos, incorporar nos processos organizacionais, esse não fica muito no discurso, então como que eu transformo um processo de gestão de pessoas que absorva questões de inovação e foco em resultado, como que eu olho para planejamento absorvendo essas questões, para que a gente possa avaliar o negócio a partir desse trabalho cultural. Nesse meio aqui nós temos quatro programas que a gente destaca, um deles é falar para toda a liderança da Sabest sobre qual que é esse cenário futuro e como o que se espera da posição do líder, é um líder transformador no processo e ele aborda em todas as suas temáticas e a gente constrói isso, a gente tem a parceria da Fundação Dom Cabral para esse trabalho, é um trabalho de dois anos, a partir de uma avaliação com base nesse perfil que é desejado do líder e agora nós estamos num processo de desenvolvimento, é muito focado em aplicação prática, um trabalho forte de métodos ágeis na organização e engajamento das pessoas para esse modelo mental, pensando em ágio, em ferramentas que possam contribuir com esse aspecto da inovação, com o trabalho de mentoria, conhecimentos emergentes foram identificados para esse cenário novo e a gente a cada 15 dias reúne toda a liderança da organização e atores, interlocutores, formadores de opinião, multiplicadores que possam entender esses conhecimentos novos como cultura data-driven, como falar em economia circular, como a gente falar sobre o ESG, falar sobre redes inteligentes de água e tudo que está novo no mercado e que vai afetar significativamente esse cenário que se coloca para a empresa. E o Prêmio Empreendedor mais o Lab Sabesp, que é a caixinha das ideias dos empregados de uma maneira um pouco mais estruturada que é o que eu proponho fazer aqui para vocês também. Nosso Prêmio Empreendedor é um programa que ocorre anualmente desde 2018, ele teve as suas instâncias fragmentadas, ele teve uma parte desse movimento na diretoria metropolitana, outra parte na diretoria de sistemas regionais, na área de gestão de pessoas que tinham outras iniciativas e nós consolidamos tudo isso e conciliamos nesse programa que é o Prêmio Empreendedor Sabesp. Ele tem o objetivo de gerar ideias, mas também de compartilhar e replicar boas práticas, ou seja, coisas que ainda não aconteceram, mas coisas que já aconteceram que têm o potencial de se replicar pela organização, promovendo essa cultura da inovação a partir desse programa, desse movimento e reconhecendo os colaboradores que é uma parte essencial para o processo aqui também. E como que ocorre o Prêmio Empreendedor? Ele começa por uma identificação de desafios do negócio e a gente consulta as áreas de negócio para definir quais são essas temáticas de partida do prêmio, então a gente quer inovar aonde, no quê. As pessoas, os colaboradores se inscrevem para esses desafios com iniciativas, ideias ou boas práticas compartilhadas. A gente estrutura um processo de avaliação com participação interna e externa para gerar um ranking a partir dessas iniciativas que foram colocadas. as melhores são reconhecidas, é uma forma da gente estimular que esses colaboradores participem. E essas que foram destacadas, aí a gente entra nesse trabalho do laboratório, buscando protótipos, a gente conseguiu fazer isso no último ciclo, foi um avanço que nós já tivemos ano passado, então gerar protótipos para as ideias com uma melhor avaliação para que a gente tenha aí como foco a inovação de fato de um lado ou de outro. Aqui é um pouquinho quando a gente fala nas práticas que já acontecem, que elas podem ser técnicas ou de gestão, esse é o processo que a gente faz de avaliação e de classificação, quer dizer, a gente avalia o desafio que ela está se propondo, a experiência técnica, a solução que foi gerada e os resultados apresentados, já que são coisas que já aconteceram, que resultados já foram apresentados para isso. Na prática de gestão de maneira similar, qual a oportunidade, a ideia que foi gerada e os resultados também apresentados para isso, e isso faz uma pré-seleção de finalistas que vão fazer uma argumentação técnica com apresentações, demonstrando domínio inclusive sobre o projeto, para um grupo de profissionais internos e externos que compõem uma banca que vão avaliar isso e ajudar nesse ranqueamento. A parte de ideia das coisas novas na organização, a gente trabalha nessa linha do funil da inovação, onde a gente entendeu que mais do que só fazer o processo de validação das ideias é gerar aprendizado durante esse processo também, ou seja, esse funil acontece com uma mentoria, então nós temos sempre uma mediação externa, isso foi também a partir do ciclo do ano passado, onde as pessoas escrevem as suas ideias, mas não ainda no seu formato final. Ela põe a intenção, ela vai para um grupo de debate, imediato, aprofunda isso, aí se concretizam as ideias, no modelo de hackathon e apresentação em formato de pitch, que é essa fase do empatizar. a partir daí, essas ideias começam a funilar, por isso que é o funil da inovação, então a gente reduz a quantidade, essas destacadas, vão para um novo workshop, isso é aprimorado, então reduz a quantidade novamente, vai para uma linha do idealizar, que é a prototipação, assim, reduzindo em mais uma etapa para chegar nos vencedores que nós tivemos no ano passado, 15, que foram para uma fase de laboratório mesmo, de gerar protótipo e fazer alguma implementação em baixa escala. Para compartilhar esse último ciclo, que chega mais próximo a esse modelo, e para esse novo, que a gente já está para lançar no segundo semestre, já tem outras melhorias também, mas o último modelo, ele partiu aí de 470 trabalhos, quase inscritos, com envolvimento de 600 participantes, nós estimulamos os trabalhos integrados, gerando aí, para a categoria de ideias, quase 300 trabalhos, filtramos para 20 finalistas, com 5 vencedores, aqui na linha das práticas e experiências, que são as situações que já acontecem na empresa, no número de 140, 48 finalistas, 6 vencedores, e nós temos uma categoria dos nossos aprendizes e estagiários, que é o programa Jovem Empreendedor, que é uma forma da gente agregar também conhecimento para ele, oportunidade de ele poder compartilhar isso, inclusive com a alta direção da organização. As ideias, principalmente as práticas, que já está aplicado, como a intenção é a replicação, a gente cria alguns fóruns de compartilhamento disso, esses fóruns muitas vezes são locais, as próprias áreas fazem as suas reuniões de reuniões estruturadas, que a gente tem aqui na Sabesp, que é do outro modelo do MEG, então nas reuniões estruturadas as áreas compartilham essas práticas que foram destacadas, para observar o potencial de replicação, compartilham as ideias para identificar algum patrocinador que possa apoiar a implantação dessas ideias e aqui no corporativo a gente procura, em parceria com a nossa área de comunicação, fazer a transmissão dessas informações para quem não teve oportunidade de conhecer no modelo de lab, desculpa, no modelo de live e também compartilhando isso na universidade corporativa. E aí a conexão da parte final e um dos aprendizados que nós temos aqui para o próximo ciclo é que esse modelo do lab que eu vou compartilhar com vocês agora, que ele integre totalmente a fase final da categoria de ideias, então que ele seja acoplado e que a gente amplie esse modelo. Estou vendo até o André Saer que trabalhou com a gente nesse piloto que nós fizemos aqui esse ano e qual que foi a intenção do laboratório. Então a ideia dele de maneira geral é que nós tenhamos algumas entradas de possíveis ideias, possíveis práticas, que pode ser o Prêmio Empreendedor que eu apresentei para vocês, mas pode ser também uma iniciativa que venha da capacitação internacional, que é um outro programa que nós temos, que nós não fizemos nesse período em função do isolamento social, mas nós tivemos algumas missões indo para fora do país, inclusive, buscando tecnologia lá fora e trazendo isso para um debate interno. Fabiana, parceirassa nesse projeto aqui conosco. O programa Mais Conhecimento, que é um programa de... não é uma bolsa, mas é um investimento, subsídio que a empresa faz em cursos de formação, mas com o desafio de que os profissionais que estão sendo subsidiados em uma parte desse programa, eles tragam trabalhos de conclusão para temáticas da organização. E congressos similares que as pessoas possam participar. E a Rosana por aqui também, então temos aí o congresso da ABS, que é o do ano, temos o congresso da Associação dos Engenheiros da Sabesp, e vários outros congressos temáticos que podem trazer ideias que podem ser entradas para o trabalho do laboratório. É um trabalho que tem a intenção de conectar o autor dessa ideia, de uma frente ou de outra aqui, com outros interlocutores na organização que possam discutir, debater essa ideia e ampliar e gerar, muitas vezes, pode ter até uma inversão da proposta, uma mudança até mais significativa, mas a intenção é que se saia com esse assunto, com essa ideia do autor, debatida com um nível maior de interlocução da organização. em alguns momentos, a gente viu isso no laboratório, a gente observou a oportunidade de trazer um acadêmico, um profissional externo para agregar um valor de conhecimento para esse grupo também. A ideia é que isso fique um pouco melhor, pare um pouco mais em pé para que a gente encontre, e é isso que a gente falou que é um desafio juntamente com a Fabiana, uma forma de a gente ter o apoio para essa conexão, quer dizer, isso que parou em pé a partir do laboratório, como que a gente pode apoiar para que se transforme de fato em um projeto que consiga buscar um patrocínio na organização para isso ser implantado e encontrando esse patrocínio que a gente tenha recurso do ponto de vista até de pessoas para a implantação disso talvez no modelo de parceria com as universidades, com as instituições externas. Essas são as saídas que podem gerar a partir do laboratório. Inclusive, não está listado aqui, uma das saídas pode ser assim, essa ideia não para em pé, ou já tem alguma coisa que está funcionando, já tem uma tecnologia nova que se substitui, e nós tivemos isso numa proposta de pagamento, por exemplo, para o cartão digital e quando a gente foi acionar a área de negócio disseram que o PIX tinha chegado e o PIX substituiu essa ideia, então quer dizer, a ideia na sua essência já não era mais viável daquela maneira, então isso já é aprendizado, já faz parte do processo de inovação aqui no nosso entendimento. E aí o que basicamente quando a gente fala do prêmio empreendedor que a gente trouxe, o que a gente está premiando e que é para a organização? Então a gente passou, por exemplo, no último ciclo por questões relacionadas à redução de custos e despesas, conformidade de trabalho, eficiência operacional, redução de perdas, impacto social positivo, automação e otimização de processo, a própria cultura da inovação sendo estimulada, melhoria da gestão e eficiência operacional. Bom, gente, é isso. Márcio, acho que eu passei um pouquinho, passei uns três minutos, nós começamos já há mais de dez horas, já, né? Já, dois anos. Está dentro do prazo aí, dos 30 minutos, é o que a gente propôs para trazer. Volto a dizer, né, gente, é só isso que vocês fazem em relação aos colaboradores, pensando, não, né, e não somos só nós enquanto área corporativa, enquanto universidade corporativa que nós fazemos, né? Nós temos programas similares, por exemplo, e tem pessoas da Sabese conectadas aqui, iniciativas similares nas unidades de negócio. Nós temos uma estrutura na Sabese que tem as áreas corporativas, as transversais, mas para o processo de gestão de pessoas, por exemplo, nós temos as áreas descentralizadas, que atendem as diretorias, atendem as unidades de negócio e elas têm, sim, os seus programas locais também, o que é muito positivo, porque para uma empresa que tem 12 mil empregados, é difícil a gente conseguir contemplar uma quantidade proporcional a esse número de 2 mil pessoas, né? Então, se a gente tem esse trabalho distribuído aí nas unidades de negócio e nas áreas, né, é uma forma de gerar, de contribuir, colaborar com essa cultura da inovação que a gente espera, de incentivar e motivar as pessoas que participam quando a gente tem o programa corporativo, né, mas que complemente todo esse trabalho nosso para que a gente tenha uma atuação mais espalhada pela organização, tá bom? Então, é isso que a gente tinha, fico à disposição para vocês para algumas perguntas. Obrigado aí por me ouvirem, tá bom, gente? Obrigada, William. Alguém quer fazer pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Fique à vontade. Eu quero fazer um comentário. Primeiro, eu quero agradecer bastante você ter me convidado para essa apresentação, que estou achando fantástica. e essa motivação da Sabesp e ela de inubação é uma coisa que, para quem tem muito tempo na Sabesp, a gente está vendo o mundo ser construído em dois anos, né? Então, eu estou achando... E eu gosto muito do William. Eu gosto muito do trabalho do William. Obrigada por poder ver você de novo. Adoro você, né? E eu queria fazer uma construção nesse Prêmio Empreendedor que, para mim, foi muito difícil. Eu acho que, quando a gente está trabalhando em casa, quando a gente está pessoalmente, a gente tem milhões de pessoas para contatar. Fazer perguntas, exibir, mas em casa é mais difícil. E o Prêmio Empreendedor teve ideias fantásticas, né? Não estou falando que a minha ideia foi fantástica, também acho que foi, mas não foi para frente, né? Mas eu acho que teve ideias fantásticas que elas, como elas não estavam no foco do negócio, elas não foram para frente. Então, eu sugeria que retomasse aquelas ideias que não foram para frente, né? Apoiassem aquelas pessoas que estão motivadas a terem ideias, resolvações, porque, senão, a gente perde o ritmo, né? E, se você puder voltar na sua apresentação, naquela parte do roadmap, eu achei, para mim, que estou há muito tempo fora da faculdade, né? Eu achei difícil poder entender aquela parte. e foi muito rápido de um dia para o outro apresentar o resultado. E a equipe de consultoria que estava dando o suporte para a gente, essa parte aí do workshop, o pessoal que deu o suporte para a gente, essa parte da curva, aquele quadro de hipóteses, eu tinha que ir no Google, aprender a fazer, montar no Excel, tudo correndo em 24 horas. Então, assim, as pessoas, acho que, no meu caso, ficam chateadas com isso, entendeu? Porque a gente tinha a ideia de fazer um projeto, né? E, de repente, começou a ter um... Foi ótimo. Eu acho que o aprendizado foi maravilhoso, né? Nós tivemos uma oportunidade que nunca teve nessa vez. 150 pessoas foram eleitas para fazer isso, mas eu acho que precisava um pouco mais de suporte nessa hora. Ou mais tempo, eu não sei, alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu acho que teve ideias ótimas, né? Nem tem a ideia do meu amigo Floriano que está participando aqui, que ele tem uma ideia maravilhosa de efeito de conformidade de sistema e gestão de ativos. e não foi para a frente. E é uma coisa que se acontecer nessa vez, a gente tem um retorno imediato, entendeu? Porque o custo-benefício é muito alto. Então, assim, aproveitar as pessoas que entendem muito nessa vez, mas elas não tiveram a possibilidade, né? Porque nessa vez tem um estigma, né? Se você não está envolvido em tudo, você acaba não está... você... O pessoal não entende aquela sua ideia, né? Então, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada, Kátia. E agradeço bastante de ter participado do evento. Espero que a gente tenha um retorno novamente daquelas ideias que ficaram para trás, que não foram para o... porque a ideia não é ganhar o prêmio. Eu acredito que, em lugar nenhum, a gente não está aqui para ganhar nada. A gente está aqui para participar e fazer a coisa acontecer, fazer o mundo ser melhor. Obrigada. Obrigada. Márcia, posso comentar? Pode. Fique à vontade. Matiara. Primeiro, obrigado pelo comentário. Eu lembro do dia da sua apresentação e parabenizar pela sua apresentação. Você foi uma das finalistas. Eu lembro de você com o seu superintendente lá apresentando, inclusive a emoção que você teve ali no momento de apresentar, que é um dos ganhos que a gente tem com os programas. Mas até tentando trazer a resposta aqui para o público todo, porque quando a gente está na organização, a gente tem isso mais vivo, mais presente. mas é óbvio que o Prêmio Empreendedor, assim como tudo que a gente está falando na organização, nós estamos falando em inovação. Ele também é algo que a gente vem buscando a cada ano a melhoria no ciclo. Quando a gente conecta isso com a cultura da organização, a cultura não vai se estabelecer de um dia para o outro, da noite para o dia. Então, é um processo construtivo. O que a gente espera nesse processo todo e a gente vem tentando buscar isso? É que vai chegar um momento que não tem a história da ideia de ir para frente ou não. Não é esse o objetivo. Todas essas apresentações, principalmente dos finalistas, elas continuam conosco. Mas a gente caminha para encontrar, por isso que eu falei aqui junto com a Fabiana, a forma da gente dar um pouco mais de condições da gente fazer um número maior de coisas ao mesmo tempo. Então, existe um fôlego da organização para as coisas andarem. Então, o Prêmio acaba, mais do que o Prêmio em si, é ele gerando uma prioridade de trabalho e de atuação. Pode ter certeza, Cátia, que vai chegar um momento que a gente vai falar do seu processo lá. Então, não existe um descarte de ideias de maneira alguma. Elas são ranqueadas por uma questão de priorização. Mas a intenção é que chegue um momento, esse ciclo, ele fique contínuo e que o Prêmio, a intenção dele, que hoje ele estimula, a gente tire lá para frente esse Prêmio em si, que é hoje reconhecimento em dinheiro e tudo mais, porque a cultura já está adaptada a isso. Daqui a pouco, a roda gira sozinha, mas isso é um processo construtivo, e a gente precisa sempre ter um movimento inicial de estimular isso, e chega num certo período a gente consegue ir eliminando algumas partes disso para que seja um processo mais natural, que acho que é a intenção central, que a gente, as pessoas participantes e sem, às vezes, estar falando, estar fazendo inovação. Isso já está no DNA da organização, tá, Cátia? Mas essa que é a intenção, acho que isso que a Cátia trouxe, que é bem oportuno, viu, Márcio? Acho que pode, é isso que eu acho que eu poderia agregar aqui em relação à apresentação e poderia dar como uma sugestão para quem pensa num projeto nessa linha, de que deu tempo, se a gente vai falar em cultura, que a gente precisa acompanhar, lógico, não é puxado aí pelo desafio de negócio de mercado, mas precisa sempre considerar o tempo das pessoas aqui internamente para que isso se aproprie direitinho. Eu já passei por essa experiência em algumas empresas de projetos empreendedores, de boas dicas e boas ideias, tem ótimas ideias que, de repente, vão até para a final, mas não são executadas porque tem a viabilidade, tem que monitorar o esforço, as pessoas disponíveis, tem todo um complexo, tem todo um sistema para se fazer validar. Tem ótimas ideias que a gente não consegue pôr em prática devido a isso, tem que ter disponibilidade de um grupo, de pessoas, a viabilidade disso, o custo, de repente, naquele momento não é possível, não é viável, mas no futuro, de repente, sim, depende todo do sistema da empresa, né? Tudo bem. Tudo bem. Temos aqui uma pergunta no chat e tem uma pessoa que quer falar. Eu vou fazer a pergunta que está escrita aqui. Quem faz a pergunta é o Roberto William. Roberto, os colaboradores podem dar ideias para qualquer área, como corte de cursos ou são direcionadas para alguma área? A gente... William está falhando, William. Não sei se... Opa, voltou? Voltou, repete. A conexão apareceu aqui, ela está estável, mas... Bom, a gente define no início do processo, temáticas prioritárias. A gente consulta a empresa, não é a coordenação do programa que define isso, mas a gente busca nas diretorias o que está mais urgente, né? Então, é isso que a gente procura estimular. Mas, volto a dizer, o processo de inovação em si, isso é um programa, né, gente? As áreas desenvolvem também e aí, com certeza, você tem uma parte de temáticas adicionais que elas vão acontecendo nas áreas de maneira geral, para ir somando esses esforços. Mas, no prêmio, especificamente, a gente pergunta para a empresa o que é mais urgente nesse momento. Temos três mãos levantadas, mas temos uma pessoa que quer falar antes. Vou seguir a ordem, tá? Marcos Jurado, você está aí? Estou, sim. William, bom dia. Pode falar. Bom dia a todos. Parabéns pela apresentação e pelo processo estruturado aí da Sabesp. Achei bem interessante. Tenho duas perguntas. Eu sou do metrô de São Paulo, tá? Quem que desenvolve a defesa da ideia e, na sequência, quem que faz ou quem que se responsabiliza e participa da prototipagem? E a outra pergunta é quais são os prêmios, né? Você falou um pouquinho que é dinheiro, mas se tem algum outro tipo de prêmio e as maneiras de reconhecimento que vocês adotam. quem defende no prêmio empreendedor, volto a dizer, né, estou falando aqui desse processo especificamente. Então, é o próprio autor ou o grupo de autores. Então, a ideia do programa é que eles levem até o final a defesa e a justificativa disso para que gere esse arranqueamento. Mas isso ele é apoiado por essa mentoria, né? Como a Cátia trouxe aqui, né, que ele vai estimulando e as pessoas vão se desenvolvendo nesse sentido, né? Mas quando isso chega nas fases finais, a gente tem um processo de avaliação disso por uma comissão que ela é composta por lideranças internas ou especialistas nas temáticas que a gente definiu e convidados externos que também falam sobre essas temáticas. Nós tivemos, por exemplo, na última edição, a Arcesp como uma das avaliadoras externas, né, inclusive com a visão do próprio negócio, né? E aí, quando isso é identificado e na categoria ideia especificamente, que são as questões novas que vão para uma fase de prototipagem em baixa escala que a gente menciona, a gente tem o apoio de uma consultoria externa para ajudar, mas os autores vão do início ao fim. Eles levam o trabalho do início ao final do processo aí. Quando chega no modelo do laboratório, sim, a gente traz outros atores internos da organização para contribuírem com a ideia desse autor, porque aí é o que a Alicenda trouxe, né? Às vezes a ideia ela chega de uma forma, mas aí você tem que trazer a pessoa da área econômica e financeira, você tem que trazer a pessoa de governança, de controladoria, alguém da própria área de inovação para observar o quanto isso para em pé, de fato. Obrigada. Você falou dos valores, desculpa, acho que eu não respondi. O reconhecimento pode ser extrínseco ou intrínseco, tá? Para a organização que transparece mais é esse extrínseco que tem valores, né? Que a gente acaba envolvendo, mas a gente entende que toda a divulgação, a disseminação, o compartilhamento, a participação nos laboratórios, né? Volto a dizer aqui, né? Para a Cátia, então, os trabalhos não são descartados, eles estão compartilhados na universidade corporativa, então, tudo isso também a gente entende como uma forma de reconhecimento intrínseco. Temos o Paulo Floriano com a mão levantada. E temos... Quem quer falar, Paulo ou Floriano? Eu posso falar o Paulo aqui de Belo Horizonte. Eu sou coach, já estou aqui em Belo Horizonte. Mas, William, parabéns aí pela colocação, uma síntese muito rápida e muito clara. Na oportunidade, eu queria saber de você o seguinte, a gente sabe que o prêmio, ele tem um funil, ele tem toda uma estrutura, mas, certamente, essas ideias que nascem aí, muitas delas podem ter derivantes e podem ser aproveitadas. Se isso, de alguma forma, já acontece, porque, às vezes, ela entra no prêmio, mas tem um tratamento diferenciado, porque o prêmio tem um funil ali e já é... E outra coisa que eu gostaria, que eu sou uma pessoa que gosta muito dessas coisas mais práticas, se você pudesse falar um exemplo de um projeto desse que foi vencedor e que deu resultado e que é uma coisa que consolidou ali nessa besta. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela questão. De novo, aquela história. O prêmio, ele faz uma priorização, ele gera uma classificação, mas é óbvio, tem uma parte que tem uma linha de corte do ponto de vista de, de fato, que a gente precisa empreender os esforços da empresa, da organização, e pode chegar um momento na avaliação que fala, olha, essa aqui não dá para a gente passar para um passo-parce, mas os que acabam passando, se são vencedores ou não, todos estão compartilhados para a organização, né? Na Universidade Corporativa Sabesp, então isso fica disponível, qualquer área pode consultar essa ideia, pode se apropriar, dizer, olha, você patrocinador vai implantar isso, e as áreas descentralizadas fazem um movimento de estímulo, de provocação para as unidades para que olhem esse range aí de ideias, né? E que possam, eventualmente, implantar nas suas próprias unidades. A gente está pensando para esse próximo ciclo aqui para a gente deixar isso mais tangível e como uma corresponsabilidade ou uma responsabilidade primeiro do próprio autor da ideia. Que a gente possa apoiá-lo para orientá-lo de como ele vender isso também na organização e ele encontrar esse patrocinador na organização para não ficar a cargo só das áreas de processo, por exemplo, mas que as pessoas também têm essa condição de se transformar num negociador, né? Para argumentar, aumentar essa sua capacidade, tá? Bom, processo aqui que eu lembro de implantação, a gente está trabalhando num... Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Carlinhos, você está nos ouvindo? Sim, estou aqui. Você quer compartilhar a sua, Carlos? Você foi um dos participantes aí no último ciclo, né? Sim. É, a gente está desenvolvendo um projeto para a ideia de a gente conseguir fazer a predição para a instalação dos hidrômetros de grande capacidade para as primeiras ligações utilizando recursos de machine learning com os dados, né? Dos... Das nossas... Das nossas ligações e dos consumos dos nossos clientes atuais e conseguir fazer, então, essa predição e ficar mais assertivo, né? Na instalação desses hidrômetros porque eles são... Eles dão um retorno muito grande de valor para essa besta. Então, acertar a instalação de hidrômetro implica em a gente acertar o nosso faturamento, né? Que é muito importante para esse tipo de cliente. Legal, Carlinhos. Obrigado. E tem coisas simples, viu, Paulo? Eu me lembro aqui que está dentro da nossa área de processo, né? Que foi uma ideia e uma das vencedoras de mudar a forma de cálculo do coeficiente lá da nossa contribuição do Gil Hatch, né? Que a gente fala que é a parte de segurança do trabalho, né? E a mudança da interpretação e dessa metodologia tinha uma proporção imensa de valor, né? De economia a partir desse novo olhar de cálculo e de organização, tá? Então, nós fizemos para toda a categoria ideia no ano passado, as 15 que chegaram nessa fase final, elas foram prototipadas em baixo escalo. Então, o mínimo de resultado todas elas geraram já de imediato. Obrigada. Floriano, quer falar? A mão levantada? Sim. Vou falar aqui brevemente, né? Excelente apresentação, William. E, como no caso aí eu fui meio que mencionado também, eu acho que é importante dar só primeiro uma contribuição e depois até uma pergunta para o William. Pensando nisso aí, realmente, a ideia de você implementar um sistema desse tipo de ideias e tudo mais é muito edificante e gratificante quando a gente olha isso. não só porque você está vendo uma ideia sua implementada ou posteriormente será implementada, mas também porque você vê toda uma interação de uma equipe que faz parte junto com você. Então, é mais ou menos o seguinte, você não está sozinho para tentar implementar isso. E foi praticamente isso que eu senti também com relação a todo o processo que foi feito da seleção das ideias, das informações passadas. é claro que sempre dá para melhorar a questão de poder melhorar com mais informações, mais conteúdo, mas realmente é algo formidável a gente ver isso. Essa implementação de mudança de cultura, acho que acima de tudo é isso que está descrito nesse programa e como um todo. Agora sim, eu queria até fazer uma pergunta para o William, que seria o seguinte, eu não sei se você já tem assim, mas eu gostaria até de saber de você como é que você enxerga essa BESP daqui, por exemplo, há uns cinco anos ou dez anos com essa implementação e mudança de cultura que está sendo feita pela CH e está sendo muito bem feita por sinal. William, obrigado pela referência do programa, obrigado pela pergunta. eu vou tomar liberdade de responder não como organização, mas como o William, um olhar meu aqui. Primeiro, dizendo que não é um trabalho da CH, eu agradeço, mas é um movimento que a empresa está fazendo. Volto a dizer, a gente tem olhado, quando a gente fala inovação, essa conexão com o TX, a superintendência de inovação, a diretoria metropolitana implementando isso juntamente com as unidades de negócio, uma série de outras unidades que conectam com isso, a comunicação, fazendo todo o processo de disseminação do que é importante, fazendo chegar em todas as camadas, área de planejamento, absorvendo algumas questões disso no momento estratégico da empresa, eu entendo que é um movimento conjunto, porque a gente tem enxergado isso muito forte no nosso PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes, porque no Programa de Desenvolvimento de Líderes, a gente tem tido a oportunidade de discutir as questões organizacionais de maneira multidisciplinar, e eu entendo que esse é o grande avanço da organização, que obviamente quando você traz essa conexão, essa interlocução mesclada aqui, ela potencializa essa cultura da inovação, eu acredito até que ela dá mais celeridade para isso, porque alguns caminhos são ultrapassados mais rapidamente, um ajudando o outro, então você deixa às vezes de fazer coisas com redundância, você concentra um pouco mais de foco no que você pode contribuir mais significativamente naquele modelo, e é um trabalho conjunto, e por que eu estou falando que eu vou responder como o William? A gente não pode fazer um trabalho desse e não acreditar que daqui cinco anos essa BESP vai estar melhor e muito bem sustentada no seu mercado, e é o que eu acredito, eu tenho esse otimismo, essa confiança na empresa, na organização, e a confiança nas pessoas que estão na organização, por isso que eu vejo que um trabalho como esse do Prêmio Empreendedor, com participantes, com ideias, participantes que ajudam a avaliar, que são as lideranças, participantes que ajudam a disseminar isso depois nas unidades, esse movimento conjunto só pode ser positivo, a gente só pode trazer para uma condição de um mercado melhor, o que a gente precisa continuar fazendo é encontrando a leitura correta do contexto e do mercado, a gente precisa trazer isso para cá, e por que eu estou dizendo isso? Se a gente tem uma leitura boa do mercado, no ambiente organizacional nosso, e aí vocês vão entender o que eu vou dizer aqui, que ele não tem interferências externas, que é um ambiente que ele vai ser sempre só da organização, se aqui estiver bem fortalecido com essa leitura boa, não importa qual que é a composição que se faça da empresa, do ponto de vista de quem vai ser dono da empresa, que decisões de negócio de fato a gente vai ter daqui para frente, mas eu entendo que esses movimentos vão criar minimamente uma resiliência para que a gente tenha condições de atuar no que for de decisão da organização. Não sei se eu te respondi aí, Floriano, mas se eu posso dizer é um otimismo grande, é uma empresa maior e melhor daqui, não diria maior, mas uma empresa adequada ao contexto daqui cinco, dez anos, acho que esse que é o ponto, ela vai estar adequada ao contexto, porque a gente não pode dizer que a nossa empresa, só para concluir, que a gente tem algum aspecto negativo da nossa empresa, porque é uma empresa exitosa, a gente gera resultado a longa data, mercado, porque a gente se propõe a fazer, mas a ideia é que a gente precisa continuar se adaptando ao contexto que vai se colocar para a organização para que a gente mantenha a entrega. William, só para complementar o que você falou, a Sabesca é muito grande, a gente está em 375 municípios, a gente tem características totalmente diferentes aqui na região metropolitana, em alguns lugares do interior, e a gente vê essas diferenças, e como é muito grande, é difícil você fazer uma integração na Sabesca, e essa questão da cultura que está sendo desenvolvida aqui, e assim, quando eu ouvi as perguntas aqui, a gente vê assim que nós estamos construindo, aprimorando cada vez mais, a gente vê assim, o Prêmio Empreendedor no lançamento e agora teve um salto gigantesco, então assim, tudo está sendo aprimorado e melhorado, e o que eu vejo pensando na TX, a gente tem uma dificuldade de entrar nas áreas, de apresentar os nossos projetos, de entender quais são as demandas das áreas, que isso é importante para poder fazer inovação, e o Prêmio e essas ações da CH em conjunto com as áreas operacionais, em conjunto com o MIS, em conjunto com a TX, está começando assim a quebrar barreiras, feudos que existiam na Sabesp, por ser ela ser muito grande, integrando todo mundo, e isso faz com que a gente alavanque a cultura de inovação, que a gente faça com que as pessoas comecem a entender como fazer a inovação, ter metodologias básicas para poder inovar, coisa que a gente não tinha e agora a gente está construindo e está se estabelecendo, isso é importante, isso eu vejo um ganho enorme, e eu acho que pensando no futuro, inovação, o retorno que a gente tem em inovação é de médio e longo prazo, tem alguns de simples curto que são inovações mais digitais, essa daí eu acho que consegue implantar há dois, três anos, mas inovações de processo, de culturais, elas são um pouco mais demoradas, e eu já estou vendo mudanças, a gente já está vendo na Sabesp essas mudanças, as pessoas já falam de forma um pouco mais aberta, a gente tem algumas áreas que já apresentam nos nossos jornais, assim, olha, aqui funciona, a inovação que foi feita, ela funcionou, mas precisa de algumas adequações, olha, aqui não funciona, isso é importante para poder desenvolver a cultura e que a gente lá na frente consiga uma Sabesp assim, muito, com melhores processos, né, isso é importante para a gente ter a longevidade, né, inovação, ela também, ela tem essa função, é fazer com que a gente perpetue a nossa empresa, então, eu acho que esse é o nosso trabalho aqui, né, William? Eu, desculpa ser chata, mas acho que tem mais uma pergunta que eu vou deixar para fazer no final, para chamar a Valéria, né, que agora a gente vai falar sobre cultura, e a pergunta da Sanepar, eu vou deixar para fazer na sequência, tá bom? Não está perdida. Então, eu convido a Valéria, a Valéria que vai falar um pouquinho sobre cultura, como é que a Metropolitana, né, está trabalhando essa questão da cultura organizacional e a importância do engajamento, pode ser? Pode ser. 30 minutos para a Valéria, depois a gente abre para perguntas de troca de experiências. Obrigada. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos, a todas. Eu vou falar também, é um grande prazer a gente estar aqui, né, quero agradecer o convite aí da SBGC, do Fernando, da Márcia, e agradecer a presença de vocês, a participação tão ativa, e a parceria aí com o William e a Fabiana, que durante o decorrer da minha apresentação, a gente vai tocar também em alguns pontos sobre essas relações, né? Eu vou compartilhar agora a minha apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Vou colocar, estou colocando agora no modo... E aí? Ainda não chegou. Já chegou? Chegou? Então, tá bom. Bom, então, como a Márcia falou, o William também tocou em alguns pontos, nós vamos falar sobre o case da nossa diretoria, da Diretoria Metropolitana da Sabesp, no projeto de transformação da cultura organizacional que a gente implantou lá, tá? Eu trabalho num departamento de serviços administrativos integrados, tem vários processos lá, de patrimônio, aquisições, licitação, almoxarifado, RH, e nós temos também a célula de desenvolvimento humano, né? Que tem aí uma responsabilidade do desenvolvimento das pessoas, né? Então, a gente vai também tocar nesse assunto. Bom, aqui a apresentação da Sabesp, o William já trouxe, né? Uma empresa de economia mista, fundada em 73, aqui nós temos os nossos números, a Sabesp é a terceira maior de saneamento do mundo, a receita ali de quase 18 bilhões, e nós somos responsáveis por 30% dos investimentos no saneamento no Brasil já há alguns anos, né? Aí estão os grandes números, são 300, nós operamos hoje 365, 375 municípios do estado de São Paulo. Bom, aqui, então, a diretoria metropolitana é a diretoria responsável, é uma diretoria de operação, né? Então, nós temos a diretoria do interior litoral e a diretoria da região metropolitana e bragantina, né? E no nosso, na nossa atuação estão 42 municípios. Aqui a gente também tem alguns números de ligações de água e de esgoto e já se atendo, já caminhando aí para o assunto que é a cultura organizacional, lá na EME nós temos por volta de 6.800 empregados. Bom, então, trago aqui a importância da transformação cultural. É o tema, né, de hoje, a gente já tocou aí em alguns assuntos. Aqui é bom, a gente está colocando como pano de fundo a importância nesse, e assim, antes de falar da pandemia, antes de falar do marco regulatório, né, a EME já vinha tratando desse assunto pelo cenário, né, já de alguns anos, dessa necessidade de transformação da cultura para uma cultura de inovação. e apimentando um pouco esse cenário, então, nós entramos aí no marco regulatório, nós temos a pandemia ensaurada aí há mais de um ano, e isso, de alguma forma, ele traz um desafio, mas também traz uma oportunidade da mudança do mindset, né, e já daquela época, antes da entrada desses dois assuntos aí como pano de fundo, em julho de 2019, verificando essa demanda, essa necessidade pela mudança do mindset, a diretoria fez uma parceria com a PUC, e aqui está o Fernando, né, a professora Neuza, que entraram ativamente nessa parceria, que coordenaram esse trabalho, que foi um diagnóstico da cultura da diretoria, dos empregados da diretoria, das unidades e da alta liderança. Nesse diagnóstico, nós tivemos aí entrevistas com todos os superintendentes e o diretor, e com vários participantes, tivemos vários participantes que representaram 7% do efetivo na diretoria na época em sessões coletivas, né, Então, tivemos representatividade nessas entrevistas para poder fazer o diagnóstico em todas as unidades de negócios e superintendências da diretoria, também permeando todas as categorias de cargo, como vocês podem ver aí abaixo. Bom, desse diagnóstico que foi feito, foi feito um trabalho com muita excelência pela PUC, o que foi identificado? A cultura atual em 2019, 2020, que não está muito longe disso, é que o controle e a cobrança são princípios administrativos muito exercidos na diretoria, né, os procedimentos, é o cumprimento do procedimento, né, então, esse aspecto, ele, ele, assim, até não, não nos traz grande surpresa, porque aí é uma empresa de mais de 40 anos, né, com uma estrutura organizacional bem fundamentada e que, não, não nos trouxe surpresa um diagnóstico como esse. E a gente sabe que a cultura de uma empresa não existe a cultura certa ou a cultura errada, existe a cultura que a gente quer, quer que a empresa implante, quer que seja presente naquela empresa. E, diante de todos esses desafios que nós estamos passando, diante do cenário que nós estamos passando, a gente logo percebe, logo, logo definimos que a cultura desejada era da inovação, né, a inovação na prática. E, para que acontecesse isso, a gente precisaria dar mais autonomia e a estimular mais a produtividade da diretoria. Isso em termos gerais. E agora eu vou colocar para vocês um pouquinho dessa, dessa história. Bom, aqui tem uma imagem que a gente às vezes gosta de colocar em alguns temas, aí a imagem do iceberg, e a gente sabe que a cultura é composta por várias, como se fosse uma casca de laranja, lá, por vários segmentos, né, aqui eu trago dois, depois eu vou passar o próximo slide. Mas o que fica muito aparente é a cultura que está traduzida na estrutura, na descrição dos cargos, na tecnologia, nas políticas, nos procedimentos. Agora, o que está invisível, o que está muito informal, e é aí que a gente resolveu atuar, são os sentimentos, as crenças das pessoas, os padrões. E a diretoria resolveu atuar nesse, nessa casca profunda da laranja, você pode falar que a casca é profunda, mas nesse, nesse, nesse segmento profundo, e a gente sabe que é um desafio muito grande, porque nós estamos lidando com as crenças e com os valores das pessoas, dos grupos, né, mas que, para trazer uma mudança, a gente teria que atuar nesse patamar. E aqui traz um pouquinho do que eu falei para vocês, né, a gente tem três níveis, aí é o artefato, de repente a ponta daquilo, é esse arte que eu coloquei, que são os símbolos, as estruturas, a gente tem o nível das crenças e os valores, daquilo que se fala, as metas, a gente coloca metas, estratégias, o que é certo, o que é errado, o código de ética, mas nós temos o que é básico, a fonte primária que faz com que as pessoas falem, atuam, se vistam, tem os hábitos, que são as crenças, que é o inconsciente, que são os hábitos, os costumes, é a história, e aí a história de cada um. E podemos trazer na questão organizacional, é a história daquela unidade, é aquilo que ela foi fundamentada. Bom, nesse trabalho, esse trabalho da PUC, então, ele foi feito já baseado nessa questão de também estar atuando nesse nível mais profundo, e o trabalho foi concluído depois de todas as pesquisas, as entrevistas, fazendo o diagnóstico, que nós temos que ter aí, nós temos um desafio muito grande para partir de uma cultura mais de inovação, e aí já faço um paradoxo com o que a Fabiana traz, mas eles também nos trouxeram algumas recomendações, a disseminação, o alinhamento da cultura, o aumento da eficiência da liderança, a disseminação, a reorganização dos processos e a colaboração. E nos próximos slides, então, eu vou trazer as etapas com que a gente foi avançando nesses itens, da forma que a gente entendeu que a diretoria reagiria e estaria trazendo mais resultados. Bom, fazendo um paradoxo que a Fabiana trouxe, vocês e com o Ilha, vocês puderam perceber que a Sabesp, ela já tem várias ferramentas para a inovação, para trazer, então, temos o Prêmio Empreendedor, eu e o Ilha acabamos de sair de um evento de lançamento do Campeonato dos Operadores, são as provas práticas, que faz com que eles também tragam inovações, o pessoal operacional, a Fabiana é responsável pela organização, pela captação desses recursos, organização e hierarquização desses recursos para a inovação na empresa e nesses recursos, como vocês puderam ver, nós temos vários projetos de engenharia, porque a empresa é uma empresa que vem de uma engenharia, de a implantação de uma infraestrutura de água de esgoto e engenharia é uma área muito forte e também que traz muita inovação e como eles mesmos já falaram, a inovação, claro, vem da ponta, mas a questão é como nós estamos com a nossa cabeça para inovar nesse cenário, como que nós estamos fazendo a gestão dessas pessoas, então aqui o que a gente vai colocar está voltado muito também não somente a inovação na parte da engenharia das áreas, mas é como nós entendemos a inovação, como nós vamos fazer a gestão das equipes para trazer nesse mindset de inovação do cenário que nós precisamos. Bom, a primeira, a primeiro item que a gente avançou aí nesse programa foi fazer um manifesto, foi trazer um manifesto da diretoria, porque no próprio relatório da PUC já trazia que a gente falava em inovação, mas realmente o que é inovação para a diretoria, porque inovação pode ser o mundo, nós temos várias categorias de inovação, mas o que é inovação para a diretoria? E nós fomos, então, desenvolver e escrever o manifesto de inovação para a metropolitana. Nós contratamos uma consultoria, uma FETEC, que foi muito feliz trazendo essa, uma metodologia deles, e esse manifesto, ele foi balizado em quatro, quatro pilares. ele foi construído através de workshops com alta liderança e foram quatro pilares, Smart Sabesp, gestão da manhã, experiência do cliente e mindset de inovação. Inicialmente foram feitas entrevistas com o diretor, com os superintendentes, para entender também o que eles achavam de inovação, e nós fizemos quatro workshops. E aí, gente, veio a pandemia e foi uma coisa muito interessante, porque nós vivenciamos a inovação no próprio workshop, porque naquela época ninguém sabia o que era a Zoom, eram pouquíssimas as reuniões virtuais, a gente não sabia colocar uma apresentação no Zoom, e os quatro workshops foram feitos através do Zoom, de post-it, trabalho em grupo, como é que divide em sala, tal, então, foi, assim, foi uma experiência muito inovadora, que foi trazida aí pela consultoria, e hoje a gente acha isso tudo normal, né? Bom, a validação desse texto da manifestação foi feita em setembro, foi construída juntos, nós tivemos aí toda uma estrutura, equipe, o grupo da cultura, nós tivemos padrinhos para desenvolvimento desse manifesto, e esse manifesto, ele se traduziu de uma forma muito emotiva e trouxe realmente que nós queríamos agilidade no desenvolvimento dos trabalhos em equipe, nós queríamos profissionais com autonomia, com ética, e um relacionamento muito forte junto ao cliente, e que sabíamos, porque sabíamos que era uma empresa de saúde. Então, o manifesto está escrito, foi lançado em setembro, e o segundo item que eu faço desse programa para vocês é a comunicação. Todo esse programa, ele tem que ser amparado por uma forte comunicação, já que nós estamos tratando de mudança de mindset, não há como não ter a comunicação, a transparência aí, né? No terceiro item, a gente tem também a capacitação, quer dizer, como eu falei para vocês, a capacitação da liderança aqui é esse porque é o líder que vai levar essa transformação, é o líder, o principal agente de mudança. E para isso, o William já trouxe o PDL, nós temos aí um programa muito com a Dom Cabral, a CH que está coordenando esse programa, nós temos cursos, nós estamos capacitando fortemente os líderes da Sabesp para que possam ser agentes de mudança. Como quarto item, eu trago aí o planejamento. O que aconteceu durante a construção do manifesto? Durante a construção do manifesto, nós identificamos quase 70 projetos de inovação naquelas discussões de workshops. E esses 70 projetos foram colocados numa matriz que daria, dá a prioridade de ser mais disruptivo, revolucionário ou incremental, né? E também aqui não há o que é melhor na inovação. Não quer dizer que aquele projeto que é revolucionário, ele tem uma prioridade maior do que o projeto incremental. É apenas questão da nossa estratégia e da como que a empresa vai atuar e a seleção desses projetos, que é claro que o projeto revolucionário vai demandar muito mais esforço e muito mais investimento. Mas então fizemos essa matriz, essa matriz aqui é verdadeira, estão os quase 70 projetos aqui dentro, né? E o que que aconteceu? Nós concluímos com a elaboração do manifesto, que era o objetivo principal desse trabalho, desse primeiro trabalho, mas esses projetos foram levados todos para o nosso planejamento tático, que é coordenado por outra superintendência de diretoria. E no planejamento tático, como se trata de estratégia da diretoria, foram priorizados os projetos que são mais revolucionários. Então foram priorizados esses projetos aqui, baseados no nosso manifesto. Nós temos aí mais de 20 projetos sendo tocados no planejamento da diretoria, priorizados entre 2021 e 2025. São todos projetos inovadores. nós temos, aí nós estamos já entrando na parte de um outro programa que acabou sendo contemplado dentro do programa de transformação da cultura. Esse programa, ele é o programa de engajamento e vou explicar aqui por quê. Esse programa de engajamento, inclusive, ele é coordenado por uma pessoa que trabalha comigo, a Alessandra, que deve estar aí presente. Ela tem coordenado todo esse projeto. Por que é um programa de engajamento? Vocês devem saber, a gente tem aí nas empresas, a pesquisa de clima, um projeto da pesquisa de clima. Só que esse programa de engajamento, ele faz um alinhamento maior dos valores do profissional com os valores da organização. Ele traz um vínculo psicológico entre a organização e o profissional. Ele fortalece a cultura porque ele exige dos profissionais uma postura mais cooperativa, mais empenhada, mais ativa, com mais iniciativa. então ele fortalece a cultura organizacional que nós definimos como ser inovadora, de inovação. E ele traz o empregado, esse é o número um, se eu falasse assim, qual a diferença entre trabalhar com uma pesquisa de clima e uma pesquisa de engajamento? Ele traz o empregado como protetor. O empregado, ele vai fazer uma avaliação da empresa, mas vai fazer uma avaliação dele também, atuando na empresa. E é isso que a gente precisa, a gente precisa o empregado junto, junto na empresa, como protagonista. Ele é o responsável por trazer as inovações também. Aliás, ele é o responsável por trazer as inovações. Bom, eu não vou ler tudo aqui, mas aqui, assim, são os parâmetros que nós temos dentro dessa pesquisa de engajamento. Nós temos aí a conscientização que tem a ver, assim, eu, como profissional, eu sei onde que a empresa quer chegar, e a empresa, ela sabe como que o empregado vive. Então, vocês começam a perceber que nós estamos entrando também numa gestão de pessoas que hoje, pelos estudos que têm, você precisa atuar de uma forma muito mais próxima do seu liderado, líder e liderado, de uma forma mais humana. Então, nós temos também aí, por exemplo, o comprometimento. O empregado, ele faz uma avaliação, eu me dedico, eu me entrego no prazo, e a empresa, por outro lado, faz uma, eu reconheço, eu trago benefícios, e aí já vem também uma parte de reconhecimento, né, a importância do reconhecimento, como o William trouxe do plano de, do prêmio, do prêmio de empreendedor, é o reconhecimento, e o reconhecimento não é só financeiro, né, é o reconhecimento, é o agradecimento, a parte do pertencimento, é, o empregado se coloca, eu me identifico com essa empresa, eu sou feliz aqui, e por outro lado, a empresa fala, eu dou voz ativa, eu dou autonomia para esse empregado, para que ele possa, deixo claro a minha cultura, no orgulho também, eu, o empregado fala, eu reconheço a importância minha nessa empresa, quer dizer, eu sei onde eu estou, e a empresa, eu tenho uma boa relação, eu gero impacto social, e por fim, o compartilhamento, o empregado fala, eu faço além do que está escrito dentro das minhas atribuições, eu vou além, eu coloco a empresa como embaixadora, né, eu participo, eu coloco essa empresa como embaixadora, bom, enfim, vocês podem perceber que o empregado, ele está muito mais, ele traz o empregado muito mais ativo e como protagonista. Dessa, nós soltamos, então, a pesquisa de engajamento, né, e o resultado foi também contratado uma empresa transanto caos, o resultado dessa pesquisa de engajamento dentro desses parâmetros está aqui, nós tivemos um alto índice de respondentes, muito alto mesmo, é considerado como um índice alto 30%, nós tivemos na metropolitana 42% das pessoas respondendo a pesquisa de engajamento, que é abalizada com aqueles parâmetros que eu falei, eram perguntas balizadas naqueles parâmetros que eu falei, além disso, a empresa contratada entrevistou também a alta liderança, vários líderes aí, para entender a situação, como que a empresa estava se situando. Bom, desse resultado, e a gente, claro, que se a gente quer partir para uma cultura inovação, estamos trazendo um programa de engajamento que é tão novo numa empresa tão sacramentada, tão instalada dentro da sua estrutura, a gente precisa melhorar o engajamento dessas equipes na EME. E partimos também para um plano, um programa de engajamento, fizemos workshops também com a alta liderança, com a participação das equipes também em alguns seminários nessa alta liderança, alta liderança, diretores, superintendentes, que a pergunta era como posso melhorar o engajamento. Nós, desses workshops, o que que, né, o que que nós temos nesses workshops? Aqueles pontos da pesquisa, eles foram bem enfatizados e a gente sabe que dentro desse programa nós precisamos aí ter ações bem fortes dentro desses aspectos que eu estou colocando agora, que é a humanização, que é aquilo que os estudos têm trazido, o líder tem que ser mais, cada vez mais próximo do liderado, entender o liderado e vice-versa, precisa estabelecer uma relação de confiança aí para que a gente atinja os resultados. Fala, Márcia. Cinco minutos. Opa, então tá bom, então estamos indo, eu estava aflita aqui, estava correndo. O reconhecimento também, né, a gente tem aí como uma questão também que está sendo trazida, que foi até uma pesquisa feita pelo MIT, que o reconhecimento é principalmente para as pessoas, para os profissionais que fazem atividades que não são tão transacionais, eles, o reconhecimento que dá mais resultado é aquele que não é financeiro. É o reconhecimento de um agradecimento em público, é o reconhecimento de você trazer aí um prêmio de, olha, você está sendo visto, então, o reconhecimento financeiro, hoje se sabe que ele não é, não é isso que as pessoas têm aí para que se sintam envolvidas na empresa, né. Como outro, então, item aí, nós temos a inovação, que é claro, tudo isso está sendo feito para inovação, então ele tem que ser um item aqui mesmo e nós temos aí alguma ação que vai ser desenvolvida, isso eu trago aí numa outra oportunidade, quando a gente tiver tudo definido, mas é alguma ação desenvolvida para que traga nesse caso, porque a inovação da engenharia está lá com a Fabiana, está lá nas contas, mas dentro desse programa é a gente ter dar para o empregado um ambiente de inovação, que ele possa, que seja incentivada a inovação e que tenha uma tolerância ao erro, para que esse ambiente que vai propiciar com que a gente tenha muito mais inovação. E a comunicação, ela está sempre presente, né, porque se a gente quer reconhecer, se a gente quer que tenha uma relação mais humana e mais de confiança, a comunicação que eu trago aqui não é a comunicação dos boletins, né, mas é a comunicação da transparência, da divulgação daquela informação para os seus liderados, de novo, isso estabelece uma confiança maior. e a confiança é a base de um engajamento, a confiança é a base das pessoas estarem envolvidas na empresa. Bom, aqui a gente já trouxe, então, os quatro parâmetros, um pouquinho dos quatro parâmetros aí. E eu acabo aqui com uma mensagem que eu acho muito interessante, a gente, eu estou usando aqui, às vezes eu uso em alguns outros projetos, porque os projetos hoje são complexos, não são projetos que a gente traz aqui o dia seguinte, o mês seguinte a gente vai ter resultado. Um projeto de transformação da cultura, de melhoria do engajamento, não é de hoje para esse ano, é um projeto realmente que é o que está escrito aqui. Quando nada parece ajudar, eu vejo e olho o cortador de pedras martedando sua rocha, talvez cem vezes, e vou falar mil vezes, sem que nenhuma reachadura apareça, mas na centésima, primeira ou na milésima, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela o que conseguiu, mas tudo aquilo que veio antes, todo aquele esforço e dedicação e empenho que nós tivemos antes. então eu finalizo aqui a minha apresentação, eu quero de novo agradecer o convite, agradecer a participação, acho que agora a gente tem aí as perguntas, na conversa, mas eu preciso aqui também agradecer, está presente aqui a Alessandra, a coordenadora de todo esse projeto, na EME, a Lúcia também está aqui, está junto, nós temos uma equipe aí, preciso agradecer o empenho dessas duas meninas aí que tem levado esse projeto aí com a gente tão fortemente. Obrigada, Valéria. Obrigada. E vamos abrir, então, para perguntas, aqui, alguém tem alguma pergunta? Porque no chat ainda não temos perguntas, quem quer fazer pergunta, comentários, dicas? André está com a mão levantada. André está batendo palma. Está batendo palma? Ah, então está bom. Acho que deu a mão levantada, se ele quiser perguntar alguma coisa. Estava dando os parabéns. Oi, André, obrigada. Estava dando os parabéns, muito bonito o projeto e é interessante ver essa conexão entre inovação, tecnologia e cultura. Achei sensacional o evento, parabéns à Márcia e essa conexão entre esses três temas. Realmente é importante trabalhar inovação, tanto por ativismo tecnológico, a parte de engajamento, capacitação, trazer metodologias e trabalhar a cultura também, que é um trabalho mais de longo prazo. Achei muito bonita essa metáfora final, que a gente matela a rocha durante muito tempo, a cultura vai dar retorno lá na frente. Mas a gente vê que todo esse trabalho anterior não foi em vão, e é isso que levou aquele resultado. Parabéns. Obrigada, obrigada. André? Alguém quer fazer pergunta? Comentário? Tem uma pergunta. Maria Fernanda? Oi, Márcia. Você fala de martelar a pedra e tem alguém martelando uma pedra aí atrás. Não, gente. Vou falar. É o meu vizinho, nunca aconteceu e agora foi hoje, agora, mas tudo bem, né? Então é isso, certo, Márcia? É ao vivo a coisa, não tinha como desligar aqui e se eu mudar de ambiente vai ficar pior, porque acho que aqui é o lugar... Ele está martelando no meu teto do outro lado. É o piso dele. Eu achei que era uma sensibilização para o tema que você ia trazer. Que era uma mensagem. Da Marta Malta. Assim, a gente tem... Nós somos suspeitas, né, Valéria, de falar sobre esse assunto, de comentar ou de fazer perguntas, mas me veio uma coisa assim, quais são os sinais no dia a dia que vocês já percebem nas relações, nas conversas, né? Especialmente agora que tem tanta gente trabalhando de casa, pouca gente indo presencialmente. Esse trabalho todo que vocês, esse investimento que a gente tem feito, né? Nessas questões que dizem respeito à inovação dos modelos mentais, né? De andar com a organização para um lugar mais voltado para a inovação, mais voltado para resultados. O que vocês têm percebido, assim? É interessante a tua pergunta, Mafê, porque... Olha, na hora que você estava falando, eu já me lembrei de várias conversas, né? Então, assim, a gente, claro, a gente ainda não tem um resultado formal, né? Porque o resultado da pesquisa de engajamento foi, né? Foi agora, no começo do ano, que teve o resultado. Então, a gente só vai ter daqui a um ano. Então, a gente não tem um resultado formal. Mas, nas reuniões com os meus pares, na reunião com os superintendentes, né? A gente já vê a preocupação, parece que é assim, dessa humanização, desse reconhecimento. A diretoria metropolitana, ela já vem de uma história mesmo, de estar trazendo prêmios, reconhecimentos, né? De estar trazendo isso. Já vem com a história já de alguns anos. Mas, a parte da preocupação e da humanização nessas reuniões, nas conversas, ela está bem maior. É o que eu falo. A pandemia é um desafio muito grande nesse trabalho, à distância. E a gente tem lá, eu tenho a célula de saúde sobre a segurança do trabalhador, quer dizer, assim, é uma pandemia, né? Não vamos falar que é uma coisa horrível, né? Que está acontecendo, terrível. Mas, ela traz uma oportunidade de inovação e da humanização. Porque, a preocupação com o outro ficou bem maior. Isso está traduzido, inclusive, assim, nós temos aí um programa de apoio, né? De incentivo emocional que o William está tocando do SESI. As minhas, por exemplo, as minhas, não só as minhas, como as reuniões, nós temos aí reuniões agora feitas de uma forma informal, né? de tempos em tempos que as pessoas se inscrevem para bater um papo com a gente, para a gente conhecer essas pessoas que a gente não lida, assim, no dia a dia, né? Não tem, não tem, né? Assim, uma interação, porque a gente, eu tenho os gestores, né? A gente acaba lidando, então, existe já uma ação assim. Então, assim, as reuniões maiores sempre tem também um espaço de uma descontração, de uma... Então, isso, essa preocupação, né? Do engajamento, da... Ela está permeando, né? A diretoria toda, né? Então, ela, ela vem muito forte. E a gente, a gente está com a expectativa aí dos resultados aí já no... O... A própria... A própria inovação, ela, dentro da diretoria, ela também está de uma forma estruturada, porque já vem, né? Barrizada aí, no... A gente fez aí um programa que se chamou PIT, de seleção de empreendimentos também da diretoria, né? Até para inscrição, né? De outros trabalhos, para que a gente possa fazer uma coisa mais integrada. Então, esse PIT também, ele, ele traz uma cultura também de inovação para a organização. Eu acho que... Não sei se eu te respondi tudo. Super. Obrigada. Temos aqui duas perguntas, né? Uma do Marcos, é que se pensa em fazer uma nova pesquisa para verificar como está a cultura de inovação e se sabe se existe algum benchmark de cultura e de inovação na empresa. Então, o benchmark de cultura de inovação, ele é feito através, né? De todos esses... Porque a gente recebe muitas empresas também de saneamento, muitas empresas, e a gente faz esse benchmark, né? A própria pesquisa da cultura de inovação, esse diagnóstico que foi trazido pela PUC, ela já trouxe... Eles já trouxeram a experiência, né? Que eles têm, então, a questão com outras empresas, né? Então, o benchmark da cultura... Eu não sei quem... Quem que perguntou? O Marcos... Cadê o Marcos? Spring... Spring... Não sei, desculpa. Bom, o Marcos, ele deve estar aí. o benchmark da cultura, eu vou falar também para vocês, que é uma coisa, assim, que a gente não... Da forma que a gente está fazendo, é uma coisa também mais pioneira, aliando a cultura com o programa de engajamento. Agora, quanto às inovações que está... A gente recebe na empresa, até no próprio departamento, a gente recebe muito... A gente faz muito benchmark com as empresas também, né? Para a inovação, para ter essa troca de inovação. Cadê o Marcos? Aqui. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Não, é que a gente... Você me permite uma informação, só para complementar, porque aqui a gente faz uma combinação, o olhar para a diretoria e o corporativo, mas em relação à aferição da cultura, a previsão da aferição corporativa é agora no segundo semestre, o novo diagnóstico. O primeiro a gente fez em 2019, então, utilizando aí metodologia, o método CAI, a gente deve fazer uma nova, um novo ciclo agora nesse segundo semestre, de 2021, para a gente observar essa evolução, até como a Máfia trouxe, como os empregados estão percebendo esses movimentos todos, que eles estão se conectando e se interessam. Essas pesquisas, tanto... Desculpa, eu tinha esquecido de perguntar, de responder da pesquisa, né? Então, essas pesquisas da cultura, do engajamento, elas... A gente vai intercalando e faz de dois em dois anos, porque as mudanças em um ano, como eu falei, elas... Então, tem que fazer dois em dois anos. É uma télula. Mas eu gostei muito da iniciativa da Sabesp, colocando as inovações, desde a primeira apresentação da Valéria, depois o... Perdão. Da Fabiana. Fabiana, desculpa. William, depois você, Valéria, acho que foi um roadmap de inovação da Sabesp. Eu trabalho no metrô, eu sou engenheiro, tenho o jurado que acho que está aí, não sei se ele ainda continua aí. E a gente está atento, porque eu estava em 2019, 2018, em Portugal, e um presidente bem idoso lá, acho que ele devia ter uns 80 anos, e é o primeiro-ministro, acho que é, e ele falou que a única forma de Portugal sair daquele negócio do produto azeite, azeitona e vinho e bacalhau, que é o principal, seria a inovação. É a única forma que ele enxergava que o país ia participar melhor na comunidade europeia lá. Eu achei fantástico um presidente falar dessa forma. Foi a primeira vez que caiu a ficha que a inovação era o momento, é o ponto de desrupção, né? E aqui no metrô a gente está também nessa mesma vibe aí de vocês, buscando coisas inovadoras, metodologias novas, às vezes com coisas simples, mas que tem uma desruptura do que está sendo praticado. Então, agradeço aí pelo evento, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. E por último, aqui eu tenho uma pergunta que foi colocada para o William, mas que acho que os três podem responder, né? da Adriana, ela é da Sanepar, ela é mestrada em inovação, ela gostaria de saber se vocês já pensaram em montar um grupo de estudo em inovação unindo empresas e saneamento no Brasil, voltado para pesquisa e gestão. acho que não, né? Eu respondi para ela pelo chat que pode ser pela SBGC, mas estou brincando, é lógico, mas assim, é uma alternativa, eu acredito que tenha algo na ABS, existem grupos de pesquisa e de debate, associação brasileira e centrada que tem alguns grupos temáticos que devem pesquisar isso, acho que a Rosana até estava aqui, não sei se ela tem essa informação lá, mas a Sabesp desenvolver nisso não tem nada estruturado nesse sentido, mas pode pensar, fazer um fórum externo, alguma coisa, dá para pensar nisso. William, é isso aí, acho que a gente tem alguns fóruns para debater alguns tipos de inovação na engenharia ou no processo ou na gestão, então existem esses fóruns nas associações específicas, a engenharia tem, a ABS, então na SBGC é alguma coisa de cultura, até no FGC no FNQ, mas aí quando se fala debater a transformação da cultura da inovação, eu desconheço, então eu acho que é uma ótima ideia, uma ótima sugestão, porque na verdade a base de todos os mesmos precisamos mudar, muitas vezes, vamos precisar mudar muitas vezes a cabeça de muitos para que a gente possa ter um bom resultado de inovação, então é através das pessoas e através da mudança do mindset e acho bem interessante essa sugestão, não sei aí, o Fernando está aí, o Fernando Márcia, olha aí, SBGC, uma... já estou alterando as metas da Márcia aqui, ainda acredito, a implementação dessa comunidade aí, de vocês, né, para o segundo semestre agora, tá, Márcia? Sim, senhor, sim, senhor. Se você não conhece, você sabe que só não importa com os resultados, então... Não é assim, não, é só fachada. Brincadeira, mas acho que é uma oportunidade, Márcia, para a diretoria, né? Deixa eu só complementar a Valéria e o William, na verdade, assim, a gente tem conversado muito com as empresas de saneamento, então, CAESB, CDPAR, CASAM, CORSAM, COMPESA, diversas companhias, eu citei algumas e estou esquecendo de outras, então, todos estão incluídos, né? E essa é uma demanda das companhias de saneamento. A gente já conversou para ver se a gente abre um grupo na ESB, também tem a sugestão de abrir um grupo na ABS, né? Eu acho que esse BGC também, acho que a gente pensando em cultura, também pode fomentar isso, né? A gente já está criando um grupo no WhatsApp, né? Fazendo de forma mais informal, né? Então, a gente já está criando um grupo no WhatsApp com as pessoas que a gente tem interesse em falar sobre inovação, e inovação tem a ver com cultura, com organização, com tudo que a gente trabalhou aqui. Então, acho que isso, sim, a gente precisa ter fóruns contínuos para poder discutir inovação, porque a gente já fez muita coisa. Todas as companhias já têm incentivos, já têm iniciativas para inovação que a gente não precisava começar do zero, a gente não precisa inventar a roda, a gente pode compartilhar as informações para que a gente construa junto. Então, acho que isso é o mais importante aqui para a gente formar um grupo de discussões, né? E isso pode ter financiamento de fomento. Então, eu vejo assim, o BIDO tem muito interesse, o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem muito interesse em fomentar isso, porque ele diz que, ele colocando componente de inovação nos empreendimentos, mostra a preocupação dele em alavancar o saneamento de forma acelerada, né? Então, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa que já está sendo pensada, mas precisa ser efetivada. Então, acho que esse fórum é importante para poder levantar essa demanda. Ih, Márcia, com financiamento, então, a sua meta já, né? Era para o final do ano, agora é para o fim do terceiro trimestre. Uma coisa interessante, Fabiana, o José Claudio Terra, né? Ele assumiu lá a inovação da Vale, né? Há pouco tempo, e eles tinham lá um fórum interno de inovação, né? E a primeira coisa que ele fez lá, quando ele chegou lá, foi transformar o fórum interno em um fórum público, né? para que todo mundo, assim, a sociedade em geral participasse, né? Acho que isso é uma coisa interessante, né? Bom, gente, nós já passamos 15 minutinhos do nosso horário, né? Eu acho que já fica meio preocupada com vocês, então, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Eu gostaria de falar que nós vamos mandar uma avaliação de satisfação, de reação, que tem uma pergunta para dar dicas de novos conteúdos, espero que vocês respondem a avaliação para a gente. O certificado vai para o link do Simpla, vocês fazem download, e a Rosana Dias aqui, ela falou que ela pode levar para o CNQA, né? Essa sugestão, ela pediu para as empresas que quiserem participar, colocar o nome aí no chat. Então, eu gostaria de, se não tiver, né? Se não faltar muito com respeito com vocês, que eu sei que está todo mundo muito aquecido, mas, infelizmente, eu sou sempre a chata, então, eu gostaria de passar para o Fernando para ele encerrar o nosso encontro, e fique à vontade, se alguém mais quiser colocar alguma contribuição no chat, tá bom? Obrigada. Legal, Márcia. Queria agradecer especialmente a Valéria, a Fabiana e o William, né? Por terem aceito aí o nosso convite, né? E, na verdade, esse convite, né? Vem com um teor de responsabilidade também, né? De estar implementando, né? O propósito da SBGC na prática, né? Fazendo a coisa acontecer. Então, eu agradeço, de forma muito especial, vocês, né? Por terem nos atendido, terem sido tão atenciosos, né? E terem colaborado conosco, né? Para promover a missão da SBGC, né? E agradeço a Márcia também, né? Pela liderança da diretoria setorial, né? Em estar cada vez mais, né? Promovendo a gestão do conhecimento, a inovação, a cultura, a transformação digital no setor do saneamento, né? Agradeço também aos participantes que tiveram aqui conosco, né? Vi que o pessoal do metrô, nossos associados estão aí também, legal, né? O pessoal de outro setor estarem participando, né? Para poder fazer essa troca de experiência, né? E espero, né? O próximo evento, né? E já está aqui anotada a nova meta da Márcia de implementar aí um grupo, né? De conversação, uma comunidade, né? Para essas trocas mais periódicas, né? De conhecimento, né? Sobre inovação, sobre cultura, sobre transformação, né? E também queria de novo chamar vocês para participarem do KM Brasil 2021, que vai ser em setembro, né? www.kaimbrasil.org Vocês têm mais informação. acho que é isso, né? Um bom dia para todos, né? Um bom trabalho aí para vocês nessa parte da tarde. Muito obrigada a todos, bom retorno, né? E vamos ver aí em agosto, vamos ver que empresa que eu vou ter aí convidada, né? Pode ser Sanipá, pode ser Corstã, pode ser Embasa, vamos aguardar. Obrigada, gente, um beijo no coração para todo mundo, tá? Tchau, obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau,